Com vocês, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, estamos aqui ao vivo e a cores, estamos aqui online, deixa eu procurar aqui a Laís, ela é meu fone de Laís, vamos lá, Laís, eu tô colocando você aqui como coffee triângulo, Laís, estamos também provisoriamente no Instagram, né, sempre lembrando o pessoal do Instagram, que o atendimento é programação quântica celular, vai ser no Zoom, e vocês podem clicar no link da nossa bio ou lá no Stories, né, para participar. Hoje dia quente aqui em Londrina, apesar de estar nublado, então, é só para explicar a dinâmica, né, que nós estamos utilizando nessas, toda quarta-feira, a gente tá proporcionando um atendimento ao vivo, deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar aqui em destaque, meu Zoom, a gente tá promovendo um atendimento ao vivo, né, comigo e com a Eveline, e o objetivo desse encontro é exatamente estar proporcionando as pessoas, os nossos alunos e alunas já, né, uma forma deles estarem treinando com a gente diretamente, para aperfeiçoar o que eles já estão fazendo, muita gente tá fazendo assim, atendimentos extraordinários, tá lindo o movimento lá no grupo interação, de troca, né, de experiência, as pessoas formando o grupo, também fazendo a troca, né, e aí, lembrando aí o pessoal das zonas azuis e nossos alunos, estamos aqui, ó, de café quântico, ó, estamos aqui de café quântico, então, o café quântico é muito importante para você começar o dia, eu já coloquei aqui vários óleos essenciais também, então, tem alguns óleos essenciais para você começar o dia que são extraordinários, então, dica aí para as zonas azuis, para os nossos alunos que nos seguem também, óleo de gengibre, óleo de hortelã pimenta, né, o óleo de lavanda é um óleo multidimensional, serve para 500 mil coisas, né, então, mas gengibre e lavanda foco, por exemplo, eu vou para dar uma aula como essa, então, a alecrim é indispensável, então, o hortelã pimenta é um óleo da transformação, então, ele coloca sempre com energia para cima, tá, então, são óleos essenciais extraordinários, e o gengibre é um óleo que tem a ver também com essa energia yang, da prosperidade, tá, então, são óleos assim que eu recomendo começar o dia, então, lá nas zonas azuis eu vou dar todas essas dicas direitinho, começar o dia, terminar o dia, óleos essenciais de proteção, óleos essenciais, né, para que a gente possa estar elevando a nossa, a nossa vibração, tem outro óleo aqui que é um espetáculo, esse óleo aqui, meu Deus do céu, esse é um olíbano, mas não é um olíbano comum, esse é o chamado olíbano do sudão, né, ele é um olíbano que é quase uma resina, mas ele tem um cheiro forte, extraordinário, meu Deus, eu sou apaixonado, né, é como o óleo de vetiver, que é um óleo também, outro óleo poderosíssimo, né, então, assim, a gente precisa estar bem acompanhado, o óleo de bergamota, olha aí para as mulheres, para os homens que querem se empoderar, né, então, esse óleo é outro óleo, uau, espetacular, né, por isso que eu não uso mais perfume, né, eu não preciso usar perfume, porque eu já ando, eu já ando perfumado, e tem outro óleo aqui também, uma outra espécie de olíbano, que eu adoro também, muita gente não conhece, que é o chamado olíbano do deserto, então, ó, conexão espiritual, proteção, para meditar, o olíbano é fantástico, né, então, nós temos, eu tenho três tipos de olíbano, então, óleo, assim, indispensável para o terapeuta, e a terapeuta enriquecer sempre antes de um atendimento, é, olíbano nos chakras superiores, superiores, né, olíbano nos chakras superiores, né, pode colocar na fronte, na testa, na nuca, no topo da cabeça, não é, é, o que mais, a salva esclareia é outro óleo espetacular, todas as mulheres deveriam usar salva esclareia todo santo dia, eu particularmente uso, para trabalhar exatamente, né, a expansão, né, a expansão do feminino, é, é, equilibrado, que o homem e mulher precisam ter o feminino e o masculino equilibrado, e ele também é um regulador hormonal muito poderoso, para menopausa, para andropausa, para TPM, então, você faz aí uma, tem uma outra, uma outra turma de olhos que são fantásticos, e aí você, quando está com olhos essenciais, você está, de certa forma, ali, na vibração da natureza, tá? Eu estou concluindo aqui o meu café quântico, e eu vou iniciar, eu vou iniciar, é, esse nosso, nossa aula de hoje, nosso encontro de hoje, lembrando, ó, pessoal, ó, é, eu peço aí para, para a Laís, por favor, ficar colocando aí na, tanto no YouTube, como no, é, no, no Instagram, de vez em quando, coloca um, um, um comentário, né, é, vocês que estão no Instagram, vocês podem, nós vamos fazer um atendimento ao vivo, né, daqui a pouco, e o link está, na aula, é, está no Zoom, então, você vai lá no, no meu perfil e clica projeto autocura, e tem atendimento com RQC, né, então, o link está na bio, então, de vez em quando, vocês coloquem isso aí, por favor, Laís, link na bio, tá, então, você, na bio, é ali onde tem a fotografia, né, link na bio, então, vocês, porque tem gente que ainda não sabe o que é a bio, né, essa, essa linguagem, para quem lida com máquina digital, para a gente, é tudo normal, mas tem pessoas que não tem essa familiaridade, né, é, o, 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 o YouTube não está, ô, Mônica, dá uma olhada aí no YouTube, porque eu abri o YouTube, né, mas ficou, realmente, quando eu abri, ele não, ele não, é, não entrou no YouTube, é, o que é que está acontecendo? Mônica, você pode dar uma olhada aí, porque não está, ele não entrou, desde a hora que eu abri no YouTube, está só a foto, e, e não entrou o, o link, não sei se foi, foi colocado o link correto, mas não está, realmente, é, Laís, pede, coloca lá no grupo, saúde, para ver se Felipe está aí, dá uma olhada, o que é que aconteceu, porque realmente não entrou a live no YouTube, então, vamos falar, né, na verdade, nosso, nosso propósito aqui com vocês, é trazer conhecimentos e informações que sejam, é, úteis para o dia a dia de vocês, e que vocês possam, é, aprender a andar com suas próprias pernas, né, o nosso objetivo é que a gente entre num processo, é, evolutivo, sem volta, onde nós percebamos a importância de estar cultivando melhores hábitos, né, é, e a questão de cultivar melhores hábitos, é, parece ser uma coisa fácil, mas não é, né, não é, não é, não é porque a grande questão, eu venho estudando isso há muito tempo, e agora eu estou entrando numa outra linha de pesquisa, que eu vou, um pouco, daqui a pouco eu vou estar apresentando para vocês, né, é, que é um novo estudo que eu estou fazendo, que eu acredito que esse, esse estudo, ele vai funcionar como algo assim, extremamente, complementar ao que nós estamos fazendo, e acelerar esse processo, é, de autocura, né, a reprogramação quântica celular, ele é, é um treinamento que é uma bênção, né, porque coloque em modo ao vivo, como é que eu faço isso, Mônica? Onde é que eu coloco em modo ao vivo? É, peraí, é no próprio YouTube? É só um minutinho, gente. Onde é que é para colocar com modo ao vivo? Aqui está, tem editar vídeo, compartilhar. É, é... É, eu não, não estou sabendo onde é que é. Transmitir ao vivo, três pontinhos, transmitir ao vivo, é. Então, não é, não é... Aqui já está, já está transmitindo ao vivo aqui, no, no... Eu já coloquei, já está dizendo aqui, interromper transmissão ao vivo. Então, seria para interromper. Não tem, não tem outra, outro lugar aqui. É, copia a link do... É, já está ao vivo, ele está ao vivo porque eu já coloquei nos três pontinhos ali na, em transmissão. A não ser que você não tenha botado lá naquela, naquele lugar. Mas eu coloquei e já está sendo transmitido ao vivo. A questão é que não está entrando. Eu fiz a transmissão, mas não está entrando por algum motivo. É... Então, a Ceci está dizendo, realmente não é fácil. Preciso deixar de ingerir alimentos que contêm açúcar. Então, todo mundo sabe que açúcar é um veneno. Açúcar é um veneno. Esse café aqui não tem um pinho de açúcar. Você precisa... O que nós estamos trabalhando com esse novo projeto das ondas azuis, né? Junto com a reprogramação quântica celular. Primeiro, é importante você elevar o seu nível de consciência. Isso aí é fundamental. Não tem como você se reprogramar se você está no mesmo nível de consciência do problema que você está vivendo. Então, você tem que ir para um nível de consciência superior. Para que você possa olhar para esse problema dentro de uma nova perspectiva. Então, isso aí, digamos, é o primeiro passo a ser feito, né? É... Então, imagine que você passa o dia todo nesse movimento, é... Nesse diálogo interior. Então, a grande questão está na conversa que você tem com você mesmo. Tá? Então, você está criando suposições que são negativas. É... É com 100%... É chocolate 100%. É... Mas, assim, tem muito mais coisa para colocar, viu, Fernando? Aqui tem o... Aqui tem o chocolate... Tem o cacau 100%. Não é chocolate. É o cacau puro. Tem a canela, né? Tem a biomassa da banana verde, né? Tem o próprio leite... O óleo de coco extravígio. Tem o próprio leite de coco. Tem a manteiga de cacau. Então, tem dois tipos de gordura boa, né? Tem as sementes de cardamomo, tá? Então, aqui... E o café é sempre orgânico, né? Esse café lhe dá uma energia incrível. Então, a grande questão é por que você sabe o que lhe faz mal e você não consegue parar de fazer? Por que você sabe que um pensamento negativo lhe faz mal, mas você não consegue parar de pensar? Por que você sabe que... criticar os outros e julgar os outros? Lhe faz mal, mas você não consegue parar de fazer. Por que você... cultiva a raiva dentro de você se você sabe que a raiva é uma coisa altamente destrutiva? Por que você não consegue perdoar se você sabe que o perdão lhe liberta? Por que você não consegue exercer a auto-compaixão nem a compaixão pelas outras pessoas se você sabe que isso também lhe cura e lhe liberta? A questão é exatamente isso. Como fazer? O como fazer é que... O como fazer é onde está exatamente o grande desafio. Então, o treinamento de reprogramação quântica celular, ele vai... O que nós estamos observando com os nossos alunos e alunas é que à medida que eles vão elevando o nível de consciência, vai ficando mais fácil ele lidar com esses desafios e eles mesmos vão começando a descobrir e à medida que você vai para um nível de compreensão mais elevado, o universo vai lhe dando desafios até maiores, mas que vão possibilitando você ir mais além. E a grande questão, quando a gente evolui, é a gente entender que nós temos níveis, mesmo quando você está no nível, chega no nível da coragem, que é o nível que nós queremos levar todos vocês, todas vocês, que fazem o treinamento de reprogramação quântica celular, porque abaixo do nível da coragem, gente, é a força, é exatamente essa luta, é a resistência, é a vingança, é o ódio, é a raiva, é o orgulho, é o medo, é a depressão, é a ansiedade, é o que 85% da humanidade está fazendo nesse momento, porque não tem essa compreensão. 15% da humanidade está acima da coragem, mas desses 15%, desses 15% só tem aí uns 3% que estão agindo, às vezes, já no nível inconsciente de uma forma poderosa, ou seja, eles estão jogando o jogo da vida de uma forma, com um nível de compreensão que você passa a ter uma habilidade inconsciente. Então, a gente, quando vai adquirir uma habilidade, a gente primeiro sabe o que não sabe, a gente tem, a gente tem, digamos assim, uma incompetência consciente. Então, antes de dirigir um carro, você é um incompetente consciente, eu não sei dirigir. Aí você começa a dirigir, você adquire uma competência consciente, começa já a dirigir direitinho, e aí quando você internaliza todo o programa de dirigir, você passa a ser, ter uma competência inconsciente. Você semente botou a chave no carro, você sabe como dirigir. Você não fica pensando, vou botar o pé no freio, vou fazer isso, fazer aquilo. Você sabe, já tem um programa. Então, a grande questão está nesse programa. Só que 85% da humanidade está com programas instalados, que são programas desestabilizadores. São programas desanimadores. Então, vocês estão se desanimando. A grande maioria das pessoas está se desanimando todo dia. E para você não se desanimar, você tem que treinar a sua mente. Eu tenho feito exercícios, eu descobri uma nova técnica que eu vou apresentar para os nossos alunos na próxima aula do RQC, que é um negócio extraordinário. onde você pode desativar na área, você pode mudar o seu jogo interno na hora que a negatividade aparece. Isso só me foi possível exatamente por eu estar em uma frequência já mais alta. Hoje eu estou na frequência do amor incondicional. Então, isso, minha disponibilidade é o tempo todo de ajudar. Minha visão de mundo é de contribuir. Porque eu cheguei num nível de consciência tal que não tem para mim nenhum sentido mentir, fazer alguma coisa negativa para alguém, me vingar, competir negativamente, excluir. Isso não faz sentido. Discriminar, usar de preconceito. O meu processo todo é voltado para a inclusão. Por isso que é, Grégora, é muito importante se você, quem está já trabalhando conosco, quem já é um aluno ou aluna nossa, entender que o nosso objetivo é levar todos vocês para a frequência do amor. Porque na frequência do amor, gente, a reverberação é muito maior. Então, vocês estão no caminho. E aí eu peço a vocês também que já fizeram nível 1, que assim que puder, façam nível 2, como a Gilda, que acabou de se inscrever no nível 2. Porque as pessoas que estão no nível 2 vão começar a atender coletivamente. E aí a velocidade de expansão aumenta. É isso que nós estamos percebendo. Todo mundo que está no nível 2 deu uma arrancada em uma velocidade maior. Porque você agora está beneficiando mais pessoas. Então, o jogo da vida é quanto mais você contribui, quanto mais você se doa, mais você recebe. Aquela lógica lá do mestre São Francisco, que está aqui acima, um dos meus mentores espirituais é o São Francisco. Então, você precisa ter um comportamento. Então, você precisa deixar claro aquilo que você quer. Você precisa deixar muito claro o que você quer. Então, um novo programa, eu estava, por exemplo, aqui quando eu encontrei a Eveline, meses antes eu tinha escrito. Eu tinha escrito, escrito, né? Teve um dia que eu me acordei e conversei com Deus. Eu estava quase assim... Hoje é o dia de São Francisco? Eita, que coisa mais linda! Meu mestre, né? Eu tenho uma admiração, eu tenho uma conexão tão grande com o São Francisco, ele é, assim, o meu inspirador, né? O São Francisco, a minha conexão com os animais, com a natureza, tem muita inspiração do São Francisco, né? Então, eu tenho, assim, uma conexão espiritual muito grande, né? Muito grande. Dentro do cristianismo, Jesus e São Francisco são as minhas referências, né? São pessoas, são, assim, eles inspiram, né? Eles inspiram. Epa, peraí, peraí, peraí. Eita, chegou a Eveline. Peraí, que tem que botar o... Tem que botar o fone de ouvido. Meu Deus do céu. Peraí, só um minutinho que vai parar esse apito aí. Pessoal do YouTube, se quiser participar do atendimento, venham aqui para o Instagram. Se quiser ver... Ô, Sheila, você chegou aqui, querida? Ó, Sheila Xenofonte, já está convidada, vai dar uma aula para as zonas azuis aí, pesquisadora de ponta de óleos essenciais, com PHD, olha aí. Já temos dois convidados top para as aulas essenciais. Meu amigo, doutor Saúde, está agora na Austrália, confirmou também, então nós já temos duas aulas aí, tops. Sheila, vem pro Zoom, que daqui a pouco nós vamos desligar aqui, tá? Manu, venham pro Zoom, o link está no meu perfil, venham pro Zoom para vocês participarem do atendimento, porque quando chegar no atendimento eu vou ter que desligar aqui o... eu vou ter que desligar aqui o Instagram. Então vai lá. Sheila, vem pra cá que eu vou falar que você vai participar comigo aí nas zonas azuis. Então, Sheila é uma amiga querida, pesquisadora de ponta, já fez cursos conosco também, mas ela tem uma didática extraordinária, pesquisadora de óleos essenciais, da aula professora universitária, né? Então nós vamos ter aí esse... Venham aqui, venham aqui, venham aqui, porque vocês podem, inclusive, ser escolhidas para o atendimento. Ontem uma pessoa me fez uma pergunta, quer dizer, fez uma pergunta dentro do grupo, eita, peraí, fez uma pergunta dentro do grupo que era sobre qual é o critério que a gente usa da... A Sheila está na faculdade, vai entrar na aula, vai ver se consigo. porque aqui você, de repente, esse atendimento está acontecendo toda quarta-feira, viu, Olalha, de nove horas da manhã. Toda quarta-feira nós fazemos um atendimento ao vivo, e você pode vir, o link fica sempre na nossa bio, eu abro aqui só para lembrar as pessoas que não viram ainda. Venham para cá, venham para cá que você pode concorrer ao atendimento. As pessoas me perguntam, aí uma pessoa me perguntou, qual é o critério que vocês usam para o atendimento? O critério, Eveline faz, depois que as pessoas fazem um pequeno resumo da sua história, do seu desafio, ela usa radiestesia. O critério é radiestesia. Então, qual é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo aqui é educativo. Nosso objetivo aqui é curativo, tá? Então, Eveline, o pêndulo dela está programado para escolher aquele caso que vai gerar mais benefícios para todos nós, que seja exemplar para todos nós. ela vai usar o pêndulo, ela está com o pêndulo do RQC1, então, vai ser aquele caso que seja exemplar, que seja educativo, porque isso aqui é uma aula também para os nossos alunos que já fazem o RQC para que eles possam aprender como é que devem fazer um atendimento, tá? Então, Eulália, vem para cá, o link está lá na bio. Então, é sempre o propósito educativo. Então, o pêndulo está programado para escolher aquele caso que seja mais significativo para todos, que seja exemplar, que seja educativo, que seja curativo também, né? Então, o nosso objetivo é esse aí, tá? Então, Cecília da Pipa chegou aí, eita, só falar em Pipa, eu já fiquei com água na boca aqui do, daquele lugar ali, né, velhinho, naquele, tomar banho ali com os gofinhos, espetáculo, né? É, ele passou mal lá num barco, lá, aquele balanço, né? Florianópolis, ainda não tenho, não tenho previsão, Fernando, mas vamos, vamos falar com a, com a Renata Eochida, e o marido dela, vamos ver se vocês organizam aí um, como Florianópolis é mais perto, então é mais fácil para a gente ir, mas assim, a gente só pode ir agora, quando tiver uma coisa organizada, é, porque a gente está com uma IT, Então, viajar com criança, você sabe como é que é, então, a gente precisa de uma infraestrutura, tem que ter uma pessoa para nos ajudar, lá em São Paulo, a própria Rosane Endor, que é aluna nossa, a Laís vai estar com a gente, a Rosane já se disponibilizou a nos ajudar com a MAIT, então a gente vai ter sempre que contratar uma pessoa para ficar com a MAIT, né? Porque tem hora que fica eu e a Eveline ali envolvidos, né? Então, a grande questão está em a gente identificar o que a gente quer, né? e aí, vai atender agora, né, mas fica gravado você ver depois, então, o que a gente quer, mas aí você precisa, eu estava comentando com a Eveline ontem, né? Você precisa se comportar daquela forma que você está querendo ser, né? Não tem sentido você estar dizendo, não, eu sou, eu sou uma pessoa rica, eu sou uma pessoa saudável, eu sou aquilo, mas você, disse que é uma pessoa rica, mas se comporta como uma pessoa miserável, entendeu? Eu sou uma pessoa saudável, mas você não se comporta como uma pessoa saudável, né? Eu sou uma pessoa sociável, mas você não se comporta como uma pessoa sociável, eu sou uma pessoa solidária, mas eu não me comporto como uma pessoa solidária, entendeu? Então, é preciso que haja uma coerência, porque a grande questão, a dificuldade de você manifestar as coisas é o programa subconsciente que está operando, aí você diz, eu quero ser isso, mas tem uma voz dentro de você que diz, não, isso aí é complicado, isso aí, de você, então, a grande questão são as suposições negativas que nós estamos ali 24 horas por dia, se você observe a sua mente, ela vai ter sempre uma tendência de estar levando você para a negatividade, e é esse programa que está girando na sua cabeça, e é esse programa que está fazendo você adoecer, é esse programa que está levando você a ficar triste, é esse programa que está dificultando a sua prosperidade, que está dificultando o seu relacionamento, então, tem que se dispor, você precisa se dispor, você estava falando que acordou e escreveu sobre o seu desejo, é verdade, eu terminei me perdendo aqui, Manoel, eu estava contando aqui, Eveline, sobre o, depois eu vou até em um curso mostrar isso aí, porque o que eu fiz foi uma aula de manifestação da lei da atração, então, aí eu cheguei ali, conversei com Deus, e disse que estava querendo encontrar uma pessoa, e aí eu escrevi, falei, falei que tipo de pessoa eu queria me encontrar, não queria, não era qualquer pessoa, eu não estava, estava querendo ter uma pessoa para me acompanhar na vida, mas assim, não era qualquer pessoa, então, eu escrevi detalhadamente, as características da pessoa, eu saí e botei no papel, eu botei ali no papel, e como se deve fazer, eu botei para lá e esqueci, não fiquei ali olhando todo dia, eita, deixa eu olhar aqui se está acontecendo, eu simplesmente deixei para lá, e aí apareceu Eveline, e só quando nós estávamos aqui no Paraná, esse caderno é um caderno de anotações minha, foi que eu abri esse caderno, e descobri que eu tinha escrito, em dois lugares, inclusive, depois passei a limpo em outro lugar, e aí quando eu olhei, ali estava Eveline, aí eu mostrei para ela, eu mostrei para ela, só faltou botar a foto dela do lado, todas as características dela estavam ali, todas, todas, inclusive, em uma aula minha de mentoria, que eu estava dando para um americano, que estava querendo, que faz mentoria comigo, lá da Carolina do Sul, ele estava procurando uma, queria ter um novo relacionamento, eu li para ele essa carta, junto com o meu professor de inglês, que me ajuda, eu falo inglês razoavelmente, mas ele nos apoia, e aí, como ele me conhece, conhece Eveline, ele disse, meu Deus do céu, isso aí, você copiou, você sabia quem era já a pessoa, eu digo, não, eu interiorizei isso, entendeu? interiorizei com muita, com muita vontade, com muita propriedade, e aí, a manifestação se dá, a grande questão é que, quando você faz esse tipo de coisa, você tem um tipo de maturidade espiritual, para você não se sabotar, você dizer, mas, poxa, você quer tudo isso, isso é para você, você precisa se sentir merecedor, se você não se sente merecedor, você não manifesta nada, não tem como manifestar nada, se você não se sente merecedor, merecedor, entendeu? Então, você tem que incorporar, por isso que tem um outro tipo de metodologia, que esse trabalho, que eu estou me aprofundando agora, que eu quero levar para os nossos alunos, é que sei que vai ser um complemento, um acelerador, é algo realmente impressionante, porque aí eu converso com o meu subconsciente, e eu driblo a auto-sabotagem, então, é um método que nós driblamos a auto-sabotagem, porque a afirmação é boa, mas é boa se você tiver um nível de consciência, é boa se você tiver no estado de paz interior, é boa se você tiver, se você usar a lei da atração, o passo a passo, mas a maioria não sabe usar, porque a maioria é ansiosa, ela pede uma coisa e já fica cobrando resultado, ela já perdeu a conexão, então, o que foi que aconteceu comigo? Eu copiei aquilo ali, nem lembrava que tinha feito, eu nem lembrava que tinha feito, porque eu simplesmente entreguei, eu fiz aqui, botei detalhadamente o que queria, e deixei para lá, esqueci, e aí, aquilo ali, eu plantei uma semente, então, a questão é plantar sementes, então, essa questão de plantar sementes no subconsciente, é a grande sacada, mas a maioria não sabe fazer, por que também não consegue fazer? Porque está em nível de consciência baixa, então, a pessoa que está em nível de consciência baixa, ela está sempre com a negatividade rondando, batendo a sua porta, com uma alma penada, como diz ali, na música do Lulu Santos, entendeu? Então, é levar ao nível de consciência, é, digamos assim, é a chave, é a chave, mestre, para tudo, então, é isso que nós estamos fazendo com os nossos alunos e alunas, com a nossa vida, e que nós estamos percebendo os resultados extraordinários acontecendo, está lindo lá no Grupo Interação, quanto depoimento lindo, quantas pessoas se curando, quantos alunos, atendendo alunos de outro lugar, de outros países, com resultados extraordinários, então, a gente está criando uma grande rede, porque o nosso objetivo não é pequeno, nós queremos mesmo transformar esse planeta Terra num planeta mais amoroso, mais saudável, de pessoas mais felizes, pessoas melhores, né, que parem de ficar só falando de sexo, porque hoje em dia, a pessoa só vive falando de sexo, porque é muita negatividade na cabeça, é, para falar de coisas positivas, coisas elevadas, você já viu Jesus ficar falando de sexo, ou de homossexual, de prostituta, ele fala de prostituta, é, é, para dar um exemplo, de compaixão, né, de amor, não para ficar punindo as pessoas, então, a gente vive, o mundo das pessoas estão em nível de consciência muito baixo, por isso que elas não param de falar de sexo, de coisa negativa, porque elas sabem que todo mundo está ali nessa negatividade, até uma forma dela manter as pessoas ali, hipnotizadas, né, no sofrimento, então, você precisa sair... Não se o sexo seja uma coisa negativa, né, da forma com que é abordado, né? Não, o sexo é maravilhoso, né, inclusive nós temos um workshop de sexo quântico, né, que nós recomendamos, nós, o sexo saudável, ele é libertador, ele nos leva à iluminação, mas a forma como está sendo passada é a forma punitiva, é, é uma forma de baixo, de baixa vibração, entendeu? Porque as pessoas, de 10 pessoas, 10 mulheres, 9 passam por abuso, de 10 homens, 6 passam por situações abusivas, então as pessoas estão, muitas dessas pessoas que vivem falando de sexo, muitas delas estão precisando de um psicólogo, estão precisando de ajuda, precisam de compaixão, e aí elas querem punir as outras pessoas, e a punição, eu já participei, inclusive, de um, de dois congressos que eu fui convidado, eu digo, gente, a punição, não, não, a punição, só a punição não resolve, a gente tem que educar, porque os abusos acontecem dentro da família, 80% dentro da família, então, assim, a gente precisa ajudar as pessoas a se curarem, né, só punindo e falando de negatividade, a gente não vai ajudar as pessoas a ir para um outro nível, você tem, você tem que ajudar as pessoas a ir para um outro nível de compreensão, senão elas vão ficar sempre prisioneiras da negatividade, falando de sexualidade de uma forma negativa, né, não de uma forma construtiva, não de uma forma educativa, não de uma forma emancipativa, porque o sexo com amor, ele é uma ponte para a iluminação, ele é uma ponte para a integração do masculino com o feminino, mas o sexo sem amor, né, ele é, é uma bomba relógio retardada que vai levar com que as pessoas tenham uma vida autodestrutiva, é isso que está acontecendo, então a gente precisa ir para um outro nível de discussão da sexualidade saudável, educativa, a gente precisa educar os pais, precisamos educar as nossas crianças dentro de uma compreensão da importância de uma sexualidade saudável, superando os preconceitos e buscando exatamente ver a sexualidade pelo âmbito de algo que é potencializador da saúde, do amor, né, e não algo destrutivo, então a gente precisa redesenhar esse processo, né, Everine, você quer complementar alguma coisa? Porque daqui a pouco, gente, vocês já podem ir colocando aí, né, daqui a pouco a gente vai começar o atendimento, vocês podem ir, quem quiser aqui no Zoom, quem está no Instagram, venham aqui para o Zoom, porque o atendimento vai ser aqui, é só você clicar no link que está na Bill, então você entra aqui no Zoom, e aí você conta um pouquinho da sua história, duas linhas, né, qual é o seu desafio, e aí a Everine vai fazer uma escolha com radiestesia, do melhor caso que seja educativo, que seja curativo, que seja elucidativo para todos nós, diga aí, e aí a Everine. Pois é, eu queria complementar aqui, porque eu vi que a Emanuele falou que ela está passando exatamente por essa fase, em nome da dela, em que você citou esse processo, né, de manifestação, você escreveu na carta, foi muito interessante, Manu, porque enquanto eu diga isso, eu também estou fazendo, né, eu faço cartas para o Conselho do Carmo, aí eu não estou na tela do Zoom. Eita, Eita, Everine, esqueci, verdade, é porque você não estava aqui, quando você entrou, eu esqueci, só um minutinho. Eu faço cartas ao Conselho Cármico, né, sempre fiz, desde meus 15 anos, faz aí alguns meses, e inclusive a gente trouxe, né, isso para um projeto. Temos que fazer já o grupo desse ano, a gente está fazendo todo ano. que a gente toca todos os anos. Em dois anos a gente tem feito essa carta, está sendo uma experiência linda. E aí eu comecei a fazer com 15 anos, e eu trouxe isso para toda a minha família, né, e até, aí, alguns fazem, outros não, minha mãe e a minha irmã sempre fazem, desde então, né, já tem aí 25 anos que eu faço essas cartas do Conselho Cármico. E eu coloquei, só que a carta do Conselho Cármico, eu queimo, né, ela é queimada. Inclusive, a gente, no ritual que nós fazemos, no final do ano, a gente queima dentro de um cone hindu, porque esse envio, essa transmutação energética, acontece de uma maneira muito mais amplificada. Ela fica ancorando ali com a egrégora com a qual eu trabalho, e aí as pessoas ganham, né, um nível de frequência vibracional muito alto, então está muito lindo. Então, eu já tinha colocado isso na minha carta, eu estava separada já fazia dois anos, e depois, acho que uns 15 dias antes de eu conhecer o Wallace, eu me vi em frente ao espelho, e aí eu falei mesmo para o universo. Cheguei a xinxa no universo, falei, escuta aqui, o negócio é o seguinte, né, e aí eu lembro que eu elevei a minha régua de merecimento, sabe, que foi um encontro comigo mesmo de eu falar assim, não, para aí, eu sei quem eu sou, né, e o universo sabe quem eu sou, sabe o que tem no meu coração, eu não quero nada que estiver abaixo dessa régua, é daqui para cima, né, e eu me mantive dessa forma, e eu sabia, sabe o que, eu sabia o que esperar, exatamente o que esperar, e eu comecei a me comportar dessa maneira, então isso o Wallace disse, né, ah, você quer trazer a prosperidade até você, mas você fica me enganando por coisas que não têm sentido, você quer emagrecer, você quer ter uma vida saudável, ah, eu sou saudável fumando, ah, eu estou pensando que eu sou saudável tomando uma Coca-Cola, isso é um contrassenso, né, comendo margarina, comendo salsicha todo dia, não tem como, tem que se colocar nesse movimento, exatamente, né, eu lembro que quando eu fiz isso, esse era o foco naquele momento, eu me senti muito preparada, eu senti que ele estava chegando, me coloquei nesse movimento, e aí eu lembro que uma pessoa, muito interessante, me convidou para sair, eu disse, não, não é aquela pessoa, porque ele pode estar aqui, mas não está aqui para cima, não é aquela pessoa, eu vou esperar, porque ele está chegando, eu vou esperar, né, e aconteceu, então é isso, né, é você se colocar em movimento, eu agora, eu estou em uma fase, que em casa a gente usa, o Wallace, é o mote da piada, aqui em casa, porque ele não tem uma dor, eu estava comentando com ele, que eu atendi uma pessoa essa semana, que me trouxe, porque as pessoas sempre falam assim, é, passou dos 40, você tem um tipo de dor, passou dos 50, acorda com, ah, passou dos 60, todo dia você está com uma dor diferente, não é, a gente ouve muito isso, eu ouço muito isso, nos meus atendimentos, eu sempre pergunto para as pessoas, quando eu vou fazer atendimento de mesa, Jone, você tem algum, algum incômodo físico, né, pergunto aqui também, senão daí que eu vou perguntar para a pessoa, né, quem seca do lado, e aí a pessoa fala, depois dos 60, né, todo dia tem algum tipo de incômodo físico, eu falei assim, olha, o meu esposo tem mais de 60 anos, ele não tem nenhum tipo de incômodo físico, nada, então aqui em casa fica todo mundo assim, vamos ver o que ele vai comer, que nós vamos comer igual, vamos ver o que ele bebe, que nós vamos beber igual, Conta aí o que o Gustavo, de nove anos, fez essa semana, Pois é, Conta aí um pouco, se for possível, ele, mãe, eu vou, eu acho que eu vou começar a comer esse negócio, de que o tio fome, eu falei, é filho, o café quântico, né, com os cobertos, aí ele está muito interessado no ovo, né, a gente faz um ovo aqui com muitos, muitos temperos, todos os anti-inflamatórios, e eu estava dizendo para ele, porque eu tenho uma dor na, às vezes, fica alguma dor na lombar, ela vem e volta, eu tinha essa dor numa época, e aí, só que aí, eu comecei a fazer musculação, porque eu atendia muitas pessoas presencialmente, mas muitas mesmo, né, assim, eram mais de dez pacientes, eles ficavam uma hora, mais ou menos, em sessão comigo, quando eu atendia presencial, com várias terapias, né, como a acupuntura, tinha um projeto para dependentes, ex-dependentes químicos, então eu, às vezes, o dependente, ele estava numa cama aqui abaixo, ele estava, sabe, eu tinha que ficar me agachando, tal, às vezes, levantava o paciente no braço, então eu treinava cinco vezes por semana, fizia muita musculação, isso foi uma bênção para a minha coluna, fora que eu tinha, realmente, um processo de alimentação muito saudável, quando eu engravidei, eu parei com a musculação, e, depois do parto, essa dorzinha nas costas voltou, eu falei, gente, isso não faz parte de mim, e agora eu estou no processo de perder, voltar com o corpo de antes da gravidez, né, então eu falei, tá, eu vou colar nesse homem, porque esse homem come tudo que é anti-inflamatório, e tudo que você estuda, nos livros, os estudos mais recentes, né, principalmente voltados, eu estou estudando muito a questão do câncer, né, eu quero montar um projeto de, eu não sei exatamente o que é, porque eu vou canalizar, vai ser uma mesa de ônibus, algo, para o câncer, então para quem está com câncer, então eu fico estudando muito, e tudo que você estuda, tem no bendito, do ovo, no bendito do café quântico, falei assim, gente do céu, eu vou comer isso aí, comecei a comer, e aí o Gustavo viu que eu melhorei, ele presta muita atenção, por isso, e ele ia fazer ventosa também, então eu disse, mãe, você vai querer ventosa de filho, eu estou melhor, eu vi que você está melhor, está comendo o ovo do tio, estou comendo o café, vou colar do tio, eu vou colar também, mas aqui eu vou te falar, o tio tem uma dor, eu fico olhando aí o pessoal da família, que é mais novo que o tio, e todo mundo reclama de uma dor, mãe, e assim, o pessoal trabalha menos que ele, e o ele trabalha para caramba, e no final do dia, ele joga bola comigo, ah, não, eu vou comer o que ele come, e ele estava mesmo servindo, o ovo, então todo dia, a gente joga bola às vezes à noite aqui, vou jogar bola na quadra com ele, nove horas da noite, é uma graça, e ele e a Rafa já incorporaram várias coisas, por exemplo, eles têm um desconforto, eles procuram um óleo essencial, então isso é muito legal, porque eles veem que a gente usa, a gente não toma remédio, a gente usa coisa da natureza, ela quando está muito estressada, eu falo, filha, ela tem um livro que é muito legal, depois eu vou colocar nos stories, se vocês quiserem, para quem tem filhos e netos, ele ensina a criança, quando está irritadinha, para respirar, e ele traz alguns comandos bem infantis, assim, bem legais para o mundo da criança, que traz a criança sempre um estado de relaxamento, de calma, através da respiração, e a gente esquece de respirar, e a gente, quem sabe se a gente começar a lembrar, desde o menino, quando for adulto, a gente tem um processo mais facilitado, né, então eu falo para ela, filha, vamos lá pisar na terra, aí a gente vai lá fora, pisando na terra, pisando na grama, abraça uma árvore, o que tem que fazer com ela? Aterramento, que é uma coisa que nós adultos sabemos, que é maravilhoso, quando a gente está estressada, mas a gente não faz, e você não precisa tomar floresta, só você botar o pé na grama, é só ter um quadradinho de grama para você fazer, ajuda muito, né, então, isso é muito legal, porque a gente passa isso, então, fica uma reflexão, né, para vocês. Gente, o nome, o livro, só para aproveitar, Laís, coloca o link do livro, aí, o livro é esse aqui, ó, quem está no Instagram, você escreve livro, o livro, na página 158, tem a receita do café quântico, que eu já turbinei, então, quando você comprar o livro, que está com, também, uma super oferta, com dois congressos, doenças quânticas e curas naturais, tem uma meditação, também, de cura, através das celas-tronco, né, tem seis horas que eu fiz um, tem seis horas que eu fiz, uma imersão, explicando cada receita, cada dica, né, aqui tem receita de óleo essencial para o cabelo, eu não uso shampoo, nem uso desodorante, né, para protetor solar, para você não precisar usar mais esses produtos químicos, para você cuidar das suas bactérias, dos seus micróbios, para banho de floresta, tá, então, quem tiver aqui no Instagram, é só colocar livro para você receber em casa, tá, então, você vai na página 158, que vai ter a receita do café quântico aqui, completa, tá, então, você vai eliminar realmente essas dores, né, as pessoas que me acompanham, que fazem isso, esse café, ele é, ele vai, ele vai eliminar dores, ele é antidepressivo, ele é ansiolítico, ele também, é, vai te ajudar, é, a se proteger do Alzheimer, né, ele vai queimar o açúcar, né, a glicose no cérebro, então, ele é, ele é, assim, uma coisa impressionante, né, e você tem, é, entra, quando você adquirir o livro, você vai para o grupo do livro, e no grupo do livro, eu estou colocando as atualizações do livro, inclusive, eu vou colocar lá para o pessoal das zonas azuis também, tá, então, o título do livro, é, o livro está aí, ó, o link está aí, livro, poder da autocura, né, ó, o Fernando acabou de receber o livro, então, esse livro tem um roteiro, 30 anos de pesquisa, eu coloquei aqui dentro desse livro, você vai ter um roteiro de autocura, né, é o poder da autocura, tá aqui, ó, é só comentar, comente livro, quem está no Instagram, comente livro, para adquirir o livro, uma super oferta, está com 1.491 reais em bônus, viu gente, e você vai investir só 107 reais com, com o frete gratuito, então, aqui, é precioso, esse livro, seguir, esse livro, e o segundo livro que eu indico você seguir depois, é esse aqui, que é que eu falo da nutrição quântica, né, Laís, coloque esse livro aqui, aqui eu falo do leite, eu falo do glúten, né, então, você vai ter muita informação, é poderosa, e aqui também tem, é, um capítulo que eu falo sobre a ciência da abundância, onde eu já estou, eu percebi que esse livro aqui, foi onde eu comecei a acessar, o conteúdo da reprogramação quântica celular, porque eu tenho um capítulo só de reprogramação, né, tem um capítulo inteiro de reprogramação, então, esse capítulo, esse livro aqui também é fundamental, para vocês, nossos alunos e alunas, né, que ele está exatamente, ó, como fazer um upgrade, na inteligência, tem um capítulo 4, que é reprograma-se, lembra, lembra disso, Aveline? Reprograma-se, aqui está a base da reprogramação quântica celular, reprograma-se, e esse livro já tem mais de dois anos, é, ele tem aqui um upgrade na inteligência e reprograma-se, então, eu vou mostrando vários programas subconscientes que nós temos, e que você precisa diminuir a voz dele, programa subconsciente negativo, e elevar o positivo, tá, então, aqui, a base da reprogramação quântica celular, está no capítulo 4 desse livro, né, quem quiser, esse aqui comenta salto, no Instagram, esse aqui é salto, o outro é livro, né, quem quiser isso aqui é salto, né, então, esse livro aqui, muitos médicos têm indicado esses dois livros, né, é no grupo do livro, Bocina, é só você pedir, quem quiser entrar no grupo do livro, é só para pedir a nossa equipe, me bota, manda o link do livro, porque quando você compra hoje, já, quando você compra hoje, a nossa equipe já está mandando, mas as pessoas anteriores que compraram antes, não tinha esse, esse, esse grupo, é um grupo que já tem quase 200 pessoas lá, então, você entra lá, e nós temos, nós temos a atualização do salto quântico também, temos um grupo de atualização para o salto quântico, tá, e aí, de vez em quando, eu passo lá e faço essas atualizações. Então, gente, é isso, é isso, sobre depressão, sobre fibromialgia, né, então, lembrando que, além de você aproveitar todas as dicas anti-inflamatórias, é fundamental que a sua vitamina D esteja muito alta, no livro do, do Autocura, ele tem um capítulo só sobre vitamina D, então, ali você vai ter toda a instrução que você precisa para tomar vitamina D, e as demais vitaminas que auxiliam a sua absorção, então, é fundamental, eu percebo, por exemplo, com essa dor no mar, que quando eu, se eu ficar dois dias sem tomar o café quântico, quando eu digo café quântico, que é esse ovo super turbinado, né, que ele ensina nos livros, e o café turbinado, a minha dor boa, então, é um processo inflamatório crônico, então, eu estou desinflamando, e fortalecendo a musculatura, porque eu voltei a fazer musculação, então, eu tenho certeza, tenho certeza, que se eu dou um mês, essa dor não vai estar mais em mim, mas o que eu estou fazendo? Estou me cercando, né, desinflamando, e fortalecendo, e eu já coloquei, já vi, toda noite a gente faz, a gente vai meditar, e eu fico me auto-aplicando, a RQC, vocês vão ver aqui, que a gente vai fazer um atendimento de RQC, então, eu fico reprogramando o meu corpo, tanto para as minhas células, para os meus músculos, para fortalecer ali a região da minha coluna, os discos intervertebrais, que entende disco, o que acontece na área de disco? É muito comum, a gente tem como se fosse um sanduíche, aí você aperta o sanduíche, e a maionese faz, sai, então, o disco intervertebral, ele sai um pouquinho, então, a gente faz um processo de reprogramação, para esse disco voltar, é possível? Claro, tá? Então, isso é muito lindo, então, qualquer que seja, o seu incômodo, é importante a gente trabalhar, com a inflamação, porque hoje, as pessoas estão muito inflamadas, então, é processo anti-inflamatório, e reprogramação, ou seja, você tem um livro, que tem a técnica, você está perfeito, né? Então, eu já vou pegar um gancho, para pedir para as pessoas colocarem aqui, um resuminho, quem quer ser atendido, quem tiver no Instagram, venha para o Zoom, aqui você vai colocar um resuminho, do que está passando com você, eu vou anotar todos os nomes, eu já comecei a anotar aqui, a Nilza, vou anotar os nomes, e aí eu vou pendular, para ver quem que a gente vai atender, tá? É unir as duas coisas, e aí você está em um ambiente enriquecido, esse programa Zonas Azuis, que nós estamos agora, eu e a Aveline, encampando, Zonas Azuis Quânticas, um projeto de felicidade e longevidade, é porque dentro do grupo, todo dia você recebe um vídeo, todo dia a gente está dando dica, então assim, estar num lugar, onde você convive com pessoas, que estão estimulando você a ser melhor, é tudo que você precisa, tá? Então nós vamos estar criando esse ambiente, e aí eu já pedi, ontem lá no grupo das boas-vindas, eu pedi que todo mundo visse o nível de vitamina D3, porque existe um nível ótimo de vitamina D3, que se todo mundo estiver nesse nível, vai facilitar muito o trabalho, entendeu? Então não adianta você querer trabalhar com desinflamação, se você está com o nível de vitamina D3 lá embaixo, entendeu? Então é muito importante, então todas essas dicas a gente vai dar, receitas, o desodorante, né Aveline, que eu desenvolvi aqui recentemente, foi assim, eu recebi dos deuses, porque o desodorante é perfeito, ele é simplesmente perfeito, a gente vem usando já há mais de uma semana, e os resultados deles são extraordinários, né? Então, gente, vai colocando aí um resuminho, pessoal do Instagram, por favor, quem chegou agora, o link, né, o link está na bio, o que é a bio? É ali onde tem a minha foto, no meu Instagram, então você entra lá no meu Instagram, você está aí no meu Instagram, vai para a primeira página, tem a minha foto, lá embaixo tem o link, né? Então você vai clicar lá e tem lá um link do, muito obrigado, muito obrigado quem está elogiando aí pelo meu chapéu, gratidão. Lindo chapéu, gente, muito bom você que eu comprou para você, hein? É, olha aí, é um presente da Maite, é um presente da Maite, né, Aveline, de dos pais, né? Ela me encheu de chapéu, porque eu sou apaixonado por boné, por chapéu, né? Então, e aí quem tiver dúvida o que é na bio, vai lá no Stories, no nosso Stories, também tem a informação, tá? Então venham para cá para vocês acompanharem o atendimento, porque eu vou ter que desligar aqui no Instagram, não dá para ficar aqui no Instagram, porque nós vamos precisar ficar focados, né? Então, nós vamos precisar ficar... Estou notando os nomes, tá? É que eu esqueci de comentar, quem me pediu o nome do livro que eu comentei, das crianças, que ensinam a respirar e tal, depois eu coloco nos meus Stories lá, tá? No Instagram. Eu tenho postado algumas dicas, porque muita gente me pede dica de coisa assim para as crianças. Pode colocar, Cosima. Hã? Me pede dica para os filhos, para os netos, então eu tenho postado. Toda noite eu leio um livro diferente. Eu e as crianças, a gente fica lendo, né? O Gustavo já sabe ler e a Rafa está aprendendo. Então, a gente tem uma rodada de livros muito bons e eu tenho postado para indicar. Inclusive, recebi um convite maravilhoso para... Nem eu tenho de documentar com elas, para palestrar sobre educação de filhos de uma maneira leve e eu me interesso muito, muito por isso, tá? Eu tenho... Eu estou anotando aqui, tá, gente? Os nomes e depois eu vou pendular. Ó, esses aqui são os suplementos que eu vou tomar. Eu já coloquei aqui, porque como não deu tempo de eu tomar hoje no café da manhã... Ó o tantinho. Suplementadíssimo. Essas dicas também estão lá, vai estar tudo dentro lá do grupo Boazinha dos Zonas Azuis, viu, gente? Para homem se prevenir de câncer de próstata, né? Então, assim, eu não faço exame médico há muitos anos, porque eu não faço nem exame sequer, né? Porque eu me previno de uma forma tal, eu não tenho dor de cabeça, não tenho enxaqueca, não tenho dor no joelho, não tenho dor nas costas, não dou em lugar nenhum, entendeu? Então, eu tenho... Eu desenvolvi uma cultura de desinflamação. Eu faço aqui atividade física com o personal 3, ele pergunta, e aí, sentiu alguma coisa? Eu digo, senti nada, tô novo. O personal tá lendo o livro dele, tá encantado com essa vida, tá todo mundo. Ah, é verdade, o personal também tá muito encantado, ele tá dizendo, rapaz, tô sentindo firmeza nesse negócio, vou seguir também, digo, pode seguir, e indica para os seus alunos. Você já pensou você envelhecer sem sentir dor, sem ter esse negócio de dor que a maioria das pessoas sentem, só isso já é uma coisa maravilhosa, não tem dor em absolutamente nenhuma parte do corpo, nem hipertensão, nem diabo, nada, então você pode sair de tudo isso aí, viu, Lázaro? Hipertensão, depressão, tudo isso, tudo isso, o café quântico, você tomando o café quântico todo dia, você vai dar uma turbinada na sua vida gigante. Seguindo as outras orientações nossas, né, de vitamina D3, então entre no grupo Zonas Azuis, gente, porque lá nós passamos as informações e você pode ter o nosso acompanhamento durante um ano. Então eu vou estar trazendo a Sheila, Xenofonte, já vai ser a primeira convidada, depois o doutor Saúde, vou convidar grandes profissionais, né, médicos, terapeutas, para que vocês possam ter assim um conteúdo espetacular, para a gente ter cercado só de gente boa, para você se empolgar em transformar e curar a sua vida, tá? Elizabeth, venha para o Zoom que o atendimento vai ser aqui, tá, meu amor? Estou vendo que você está colocando as suas queixas, mas eu estou anotando do pessoal do Zoom porque o atendimento vai ser por lá, porque a gente precisa aumentar o volume do Zoom, aí não dá para deixar aberto no Instagram. Não, e eu vou usar o meu celular para botar a música, né, então, Elizabeth, venha para o Zoom, não tem como a gente deixar o celular aberto, eu vou usar o celular para botar a música da meditação, então tem que ser aqui no Zoom. É, eu vou continuar anotando aqui, mas eu quero complementar aqui, quem falou de aposentadoria, por exemplo, se você já solicitou a sua aposentadoria, se isso já está correndo na justiça, essa é uma boa oportunidade para você fazer, a gente dá uma placa comigo, uma placa onde a gente trabalhe o processo judicial que esteja parado para dar um gasto, inclusive, a gente tem uma aluna que é Maria Lúcia, que eu fiz isso e ela está aposentadíssima, né, então é muito bom porque a gente acaba colocando essa energia parada em movimento, seja qual for o processo judicial, a Magalita que também a gente fez, ela teve ótimos resultados com os processos judiciais dela, que não era de aposentadoria, eram outros, mas então, sempre assim, a gente movimenta essa energia que está parada, tá, e alguém também disse construção de casa, né, se você já tem esse terreno, é interessante fazer também um processo de limpeza nesse terreno, com a placa radiônica, um fone, bem legal, tá, processo de limpeza bem completo, gente, eu estou com uma secretária nova agora, que o universo me presentiu, porque eu materializei, secretária no nível do amor, né, o nível de consciência dela é o quê? O nível de consciência do amor, quer dizer, a secretária que eu pedi para o universo, que é a Claudete, nossa querida aluna, paciente minha, linda, de paixão, e a gente se conheceu presencialmente em Porto Alegre, e agora ela está aí trabalhando comigo, então vocês vão ser muito, muito bem recebidos, ela está encaminhando todo mundo, então o processo ficou muito mais ágil, né, de vocês conseguirem agendar, tirar dúvida, tá, porque daí ela está muito bem preparada também para ajudar vocês a te dar dúvidas, e ela é maravilhosa, muito simpática, muito querida. Olha, eu já anotei aqui, acho que mais de 10 nomes, hein? Ô, Evelyn, deixa eu só fazer um comentário aqui para a Gislaine, porque ela perguntou, para veganos, qual seria a substituição do ovo no café? Gislaine, eu tenho utilizado cada vez mais no ovo, né, o ovo que eu uso é o ovo caipiro, tá, o ovo é um alimento quase que completo, então ele, a proteína, ele é perfeito, mas se você tem resistência a comer ovo, você pode usar um mix de cogumelos, eu tenho usado cada vez mais os cogumelos no ovo, então isso é, isso é um adicional no café quântico que eu estou revelando algumas coisas novas que eu estou fazendo, então você pode usar o cogumelo shiitake, você pode usar o cogumelo shimeji, você pode usar o cogumelo, o portobelo é um cogumelo fantástico, o cogumelo parís, então você pode fazer uma substituição com um mix de cogumelo, que também é um alimento, os fungos são Deus, eu acho que Deus se comunica através dos fungos, então eles são muito inteligentes e muito nutritivos, então você pode substituir por um mix de cogumelo, que vai ficar bom também. Estou montando, gente, espera lá, aproveitando para agradecer o pessoal de Portugal, não sei se tem gente de Portugal aqui, porque essa semana, Portugal está bombando comigo na mesa, todos os dias eu estou atendendo alguém de Portugal, ou brasileiro que está em Portugal, ou português mesmo, então, nossa, gratidão, todo meu coração, eu estou achando muito interessante essa semana. Ah, tem um pulpo maravilhoso em Portugal, olha, Simone, você está perguntando como entrar no Zoom, Simone, vai lá na minha primeira página, onde tem a minha foto, a minha biografia, e aí vai ter um linkzinho lá embaixo, você clica e vai ter projeto autocura, aula com atendimento, cura rápida, então você clica ali que você já entra aqui no Zoom. Pessoal do Instagram, daqui a pouquinho eu vou precisar desligar, venham para cá, venham para cá para vocês acompanharem um processo de cura, um processo de orientação terapêutica que nós vamos dar, e você vai poder participar da meditação, a meditação por si só é muito poderosa, a meditação da reprogramação quântica celular, tá? Então, venham para cá que ainda dá tempo, vou desligar daqui a pouquinho, enxaqueca, eu não sei nem o que é isso, né? Penso que eu consigo fazer a limpeza para a construção, Emanuele, Emanuele, ou Laís, coloca aí o, seria interessante colocar o link da, o telefone da Claudete para as pessoas interarem, quem quiser fazer consulta com a Eveline, Isso. Laís, você pode colocar o link aí, ou então bota do suporte e o suporte encaminha para a Claudete. Olha, eu já estou aqui com... Tem que vir, quem está falando aqui, dona coluna, no Instagram, gente, tem que vir para o Zoom, a Eveline só vai ver as pessoas que estão... Ivete, precisa da minha consulta, Ivete, entra em contato também com... Entra em contato com o suporte, pede para passar para a Claudete, eu acho que a Claudete não está aqui hoje, né? Já estou com 12 pessoas aqui que eu... Eu acho que está de bom tamanho, né? É, Nilza, Emanuele, Maria Helena, César... Gente, olha, enquanto a Eveline vai falando aí, eu vou falar dos sabonetes quânticos, tá? Então, a gente tem tido resultados com esses sabonetes espetaculares. Essa aqui é a nossa família Orgonite, né? Nós temos as Orgonites do nível 1, né? Que essa aqui é do... Quem faz a reprogramação quântica celular recebe em casa essa aqui, nível 1, né? Tanto online como presencial. Então, aqui você tem esse símbolo Xang, né? Você tem... Você tem... Deixa eu procurar aqui onde é que está a... O Merkaba... Ih, Merkaba... Você vai ter esse duplo cristal de Merkaba de geometria sagrada. Você tem a Pedra da Lua, Selenita Laranja, e o Quartzialine. Essa composição aqui, né? Que é... Com resina, limalha de ferro e cristais, ela por si só já transmuta energia negativa e energia positiva. Só que a nossa Orgonite, como ela traz um símbolo de alta vibração, a vibração de cura é muito elevada. Ela é mais do que o dobro da vibração inicial na escala de saúde. Então, quando você está com essa Orgonite aqui, você já está criando um campo de poder, tá? E aí, essa aqui é do nível 2, para quem termina o nível 1, vai fazer... Tem um símbolo diferente, tem o símbolo inicial. A diferença é que ela tem a cianita azul. Então, os resultados são extraordinários. E aí, você tem os sabonetes quânticos, que são formato de sabonete, mas são, na verdade, Orgonites, né? e você tem os pingentes, tá? Então, a gente está com... Nós estamos... O meu eu uso aqui, até para dormir, né? Eu estou utilizando ultimamente, porque eu estou trabalhando muito com... A gente está com um novo projeto aí. Então, ontem eu fiquei até meia-noite trabalhando, né? Então, aí eu preciso estar o tempo todo energizado. Então, eu uso os pingentes 24 horas. Tem ali também em formato de pétalo. Quem tiver interesse, entra no grupo da Orgonites, né? Inclusive, a gente está também possibilitando revenda, né? Porque os nossos alunos estão querendo exatamente distribuir, porque aqui é superação de dores, nevralgicas, tira sinal, tira verruga, né? Melhora a insônia. Então, todas essas pessoas que estão com dores aí, seria muito interessante dormir, né? Dormir, né? Bota ali uma faixa, uma fita e deixa o sabonete a noite toda. Certamente, no dia seguinte, você vai estar sem dor, tá? Pode seguir. Esse cachovete era na rua. Deixa eu só mostrar uma coisa antes de perguntar para as pessoas. Gente, olha quem ficou pronta. Eita! Olha a novidade aí, minha gente. Olha a mesa aí, Deixa eu tirar aqui os comentários, porque essa é a mesa radiônica em primeira mão aqui para vocês. Olha que coisa mais linda. Esse é o que a gente fala que é a boneca, né? A gente fez um teste, ainda está no papelzinho mole, não é esse papel que vocês vão receber. A gente fez para ver se estava tudo ok com a arte da mesa, se ela funciona, se o pêndulo corre onde deveria correr, se está tudo certo. Está tudo ok. Agora, a gente vai para aquela fase em que a gente vai pedir para eles rodarem no material que vocês, alguns, né? Os alunos do curso vão receber. Nossa, toda mais linda. E você já atendeu essa semana com uma pessoa, né, Aveline? Já fez o teste. Atendi. Atendi, porque essa semana foi um pouco perdida, porque eu estou trabalhando entre os planos de ontem. O que eu fiz? Eu precisava ancorar a egrégora da mesa, porque a mesa tem uma egrégora dela. Então, aí me deu muita vontade, porque eu estou escrevendo na apostila, e aí eu falei assim, gente, eu preciso pegar a mesa, atender alguém e ancorar ali, né? E aí eu ancorei a egrégora do super certo e aí eu atendi uma pessoa com ela. Então, está maravilhosa. E o nível de vibração é altíssimo, né? O que você falou, né? Altíssimo, altíssimo. O que aconteceu? Eu alinhei os chakras, na verdade, essa pessoa que eu atendi, já é uma paciente antiga, e ela queria uma mentoria comigo, né? Ela queria que eu a orientasse sobre alguns processos que ela estava vivendo. E aí, eu, de fato, a mentorei nesse sentido e só alinhei os chakras, porque eu não ia deixá-la com os chakras desalinhados, né? Então, alinhei. Nossa, ela estava, ela foi assim, eu não lembro agora de cabeça, mas vamos supor que ela já estivesse ali nos sete mil, ela foi com oito mil e quinhentos. Ela é muito, muito poderosa. A hora que eu estava mexendo, falei, gente, essa mesa, ela tem uma frequência internacional muito alta. Também porque a egrégora dela está muito forte. Quando eu digo a egrégora dela, a equipe espiritual que está ancorando e egregorando a mesa. Então, está fantástico. E tem aí os símbolos da EQC, não é, Beline? Uma das ferramentas são os símbolos da EQC, né? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês que coisa mais linda. Aliás, ele está em dois lugares, né? Está aqui e também está aqui porque aqui a gente tem 37, 34 ferramentas, né? Que vocês vão utilizar nos pacientes. Olha, que lindo. Aqui no Instagram está bom, ali acho que a luz está meio estouradita. As pessoas vão receber isso tudo, né? Vão receber os símbolos em algoritmo. Os organites fazem parte do material que os alunos vão receber junto com a mesa. O Instagram não está muito... Pronto, aí está melhor. É que eu tenho que vir para cá e para lá. Além do kit dos sete chácaras também. Então, vai ser, ó, setapo. Sim, na próxima segunda-feira atendimento com mesa radiônica, viu, gente? Às 20 horas e 10 minutos, não é isso, Avelina? Vai ser atendimento com mesa de 15 em 15 dias e aí vamos ver, a Avelina já vai usar, atender aí, quem sabe, até fazer um teste com a mesa, já com a mesa quântica, adriônica quântica de luz, que é a nossa mesa. Exatamente. Já escolhi o aí? Eu escolhi, aí eu quero ver se a pessoa pode abrir a câmera, tá? O César, o César, ele tem pré-diabetes e insônia. Você pode abrir a câmera para o atendimento, César? Ele está aí? Espera aí, deixa eu abrir aqui. É, sim, posso abrir. em galeria para ver se... César, comente aí se você pode abrir a câmera, porque nós só vamos atender quem puder abrir a câmera, tá? Eu chamo outra pessoa. Comente aí, por favor, se você pode. A Nilza está falando, ah não, a Elisabeth, que ela não conseguiu entrar no Zoom. Já deu o número de pessoas? Não, ainda pode vir para o Zoom. Alô, é assim, eu vou desligar daqui a pouco. Embaixo da foto tem no link. Vamos ver se eu posso abrir. César, você... Onde é que está César? Deixa eu ver onde está ele. Eu posso abrir. Você pode? Vou acabar o live por um livro do César. César está onde? Aqui. César? César, pode abrir. Abri. Pode abrir? É o My Note 10, é? É porque tem aqui o My Note 10. É ele? É César? É esse, esse aí. César, você é My Note 10, é? Sim. Onde é que está César? Porque não tem o nome César aqui. Eu não estou conseguindo identificar ele. É, sou eu. É o My, 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 é, então tá. Então eu vou chamar o César aqui. É porque, é, vocês depois podem mudar, vocês podem mudar, a configuração. César, tá me ouvindo? Sim, está me ouvindo? Agora você tem que, você, não estou lhe ouvindo. Não está me ouvindo. Não, você não está ouvindo porque a gente tem que sair do Instagram e ir para o Zoom e aumentar o volume. Ah, eu estou aqui. tá ok, César, é porque eu tenho, é que a gente tem que sair do Instagram. Gente, mas não entra pedir o login, isso tem lá no, tem gente que não está conseguindo entrar porque está pedindo o login. Vocês poderiam ver isso aí, Mônica e Laís, como fazer para essas pessoas que estão no Instagram que estão querendo entrar e não está pedindo o login, não sei o que está acontecendo. Mas vocês, se estiverem no nosso grupo de WhatsApp, Laís, dá uma olhadinha nessa pessoa aqui, Simone, Simone Cripto 3, Simone Cripto 3, aí você manda, manda no privado, de repente, manda para ela, manda para ela no privado, o login dela, deixa eu ver aqui onde é que eu vou colocar isso. Você está vendo aí, essa pessoa? Aí você pode mandar diretamente. Eu vou precisar desligar aqui, viu gente? Eu vou precisar desligar o Instagram para que a gente possa, possa começar. Então, vocês podem ir ainda lá no meu... Deixa eu colocar aqui. aqui. Tudo bem, César? Bom dia. Bom dia, tudo bem. Como é que você está? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Então, você citou aqui que você tem pré-diaberto e está se tratando de insônia? Sim, tenho problema de insônia. Tenho tido problema de insônia já há longo tempo e acordo, assim, três e meia e depois não consigo mais dormir. Três e meia, quatro horas, não consigo mais dormir. E a diabetes faz tempo que foi diagnosticada? Não, a diabetes eu estou em tratamento, né? Não chega a ser diabetes, eu estou em torno de 110, 108, 110 ali, marcando aí. não consigo reduzir abaixo de 100. Você acorda às três da manhã? Não, às vezes três, às vezes quatro. Desperto. Você está fazendo já algum curso com a gente, César? Sim. Você foi enriquecer um, né? É, enriquecer um, eu só não comecei ainda porque houve um... Como é que seja? Houve um engano aí, minha Orgonite foi para o outro lado, agora pedi de novo, estou aguardando. Ah, está aguardando a Orgonite, ok. Tá, então, você já está no grupo lá, no grupo Interação? Estou no grupo Interação e estou no grupo das Zonas Azuis também. Ah, ótimo, nas Zonas Azuis. E tem os dois livros também. Perfeito, César. Então, recomendação número um, vai ler o livro, pronto, então, no Poder do Autocura, você vai ler o livro Vitamina D3, a farmácia da natureza, para você saber como usar a vitamina D3. Qualquer dúvida, você me pergunta lá. Eu já estou em 10 mil, mais K2. Mais K2, mas não é só K2, tem que ter a vitamina A, tem que ter a vitamina B2, e tem que ter também o cloreto, o cloreto de magnésio é fundamental, tá? Mas lá no grupo, você tem que botar todas essas informações complementares, tá? É, eu tomo três tipos de magnésio. É, ótimo, então o cloreto de magnésio é fundamental, né? Certo. E aí vamos elevar o seu nível de vitamina D3, e aí vamos cortar tudo que inflama, tá? Isso aí é fundamental. E o papel quântico está lá na parte 158, né? Sim, já está aqui, já está tudo, está tudo aqui, já marcadinho. Está saindo o foco aqui, eu não sei por que saí do foco, mas enfim. Maravilha. Então está no caminho, está no caminho. Está marcado. Vamos aperfeiçoar isso aí, vamos olhar para você agora. Não sei se todos ficarem aqui, porque a gente vai meditar todos juntos, então todos serão beneficiados aí na meditação, tá? Com uma frequência bem em casa. César, como é que está o seu emocional? Eu estou bem, está bem, eu não tenho problema. O emocional está bem. É, estou perguntando por quê. Geralmente quando o diabetes, ele tem uma característica, quando a gente olha sobre a metafísica da saúde, que é a falta de doçura na vida. E aí quando você me traz, geralmente eu acordo, tal hora da manhã, eu como eu venho da medicina chinesa, eu já penso no relógio biológico da medicina chinesa. Então se você tem, quem acorda, geralmente, entre uma e três da manhã, a pessoa tem um excesso ou deficiência de fígado, geralmente um excesso de fígado. O que é isso? São pessoas um pouco mais irritadiças, um pouco mais nervosas, onde o estresse acaba se sobrepondo a outras emoções. Se você acorda entre, você falou quatro, entre três e cinco horas, aí eu já penso em pulmão. O pulmão, ele já me traz um intestino mais preso, um processo de uma tristeza. Então, às vezes, pode ser uma pessoa que oscila entre tristeza e irritação. Se você fica variando. Entendeu? Por isso que eu sempre pergunto, às vezes, o que ela está perguntando isso? É que eu fico buscando, como é que eu posso te ajudar melhor nos comandos de reprogramação? Sim. Sim, eu faço controle de estresse. Eu sou um pouco, como é que eu disse assim, meio nervoso. Então, eu faço controle de estresse, mas, como é que eu vou dizer para você, eu vivo sozinho, mas eu vivo uma vida feliz. Eu não tenho problemas de... negatividade com ninguém, paz com todo mundo. Só que, às vezes, eu sou meio nervoso, não tenho a paciência necessária em determinados momentos. Então, eu faço esse controle de estresse por mim mesmo, autocontrole. Beleza. Eu vou indicar para que você tome também, de manhã, quando você acordar, tome água com limão. Por que água com limão? A água com limão é muito boa para quem tem esse excesso de fígado e tem esse estresse, porque a água com limão, ele vai sedar esse fígado. Então, todas as pessoas que têm muito estresse, muito agitadas, né? É o jeito da madeira mesmo, né? Certo. Às vezes, tem os olhos, tem gente que tem os olhos, assim, muito vermelhos, ou quem tem aquelas, quem fica rotando, sabe? Que volta, né? Que ela faz aquela educaçãozinha, um pouquinho pedidinho, sabe? Fica voltando, assim. Então, tudo isso, a água com limão vai olhar, porque todas as características são características de excesso de fígado, tá? Então, você pode tomar ali um copinho de água e comer o limão espremido. Só para o filho cortar o limão e já tomar, porque o limão ele oxida, né? Depois que ele está cortado. E aí, vai ser legal também que você vai estar ingerindo uma vitamina C maravilhosa. Como? Como eu não escutei essa última? A vitamina C ali também, né? Muito boa. Então, você já vai estar se garantindo. Mas, para você, eu pensei justamente nesse excesso de fígado, que vai ajudar bastante, tá? Tá. Pode dizer para mim seu nome completo de nascimento, de batismo e data de nascimento? É César Augusto Stangler Kovara. Esse é, Stangler é mudo, S mudo, Stangler Kovara. E é César com Z. E depois de Stangler é o quê? Kovara, C-O-L-V-A-R-A. Kovara. Kovara. E aí? E aí? Seis mil, setecentos e cinquenta. Então, aqui eu vi como é que está a sua frequência adicional celular nessa regra que a biótica desenvolve. A frequência da saúde começa em seis mil e quinhentos. Você está hoje em seis mil e setecentos e cinquenta. Então, está com uma frequência boa. Está com três chácaras desalinhadas. Cardíaco, laríngeo e frontal. O ideal, César, é você se colocar nesse movimento de subir ainda mais essa frequência, entendeu? Então, hoje, por exemplo, minha frequência de saúde é na faixa de vinte e quatro mil, vinte e cinco mil. É isso que eu quero que vocês consigam chegar lá também, entendeu? Certo, certo. Isso. E aqui na escala de consciência, você está em cento e setenta e cinco no meio do orgulho. Então, está aqui, ó. Tá? A anterior é a raiva e a próxima é a coragem. Você está aqui bem no meio do orgulho. Cento e oitenta e? Cento e setenta e cinco. Cento e setenta e cinco. É muito difícil, César, que quando você fizer a iniciação no treinamento, você salte para a coragem. É o que tem acontecido. No mínimo, as pessoas sobem vinte e cinco pontos. Então, você está na porta da coragem. Isso é muito bom. Ah, e antes de nós começarmos a meditação, eu gostaria de dar um recado para todo mundo que está aqui e que é do RQC1 ou do RQC2, porque o Lars, ele escreveu comandos quânticos para cada um dos níveis de consciência. É um material muito rico e a gente vai disponibilizar todos os comandos para os alunos utilizarem nos atendimentos, tá? Então, eu estou aqui com a lista de todos os comandos. Você pode ler aí o do orgulho para que ele possa se conectar já o que é o nível do orgulho, César? Porque eu fiz um comando para cada um, para você já entrar, ou seja, onde você está agora, né? Eu vou utilizar durante o atendimento, mas eu já vou ler para vocês, tá? Então, o nível do orgulho. Eu me liberto de toda e qualquer arrogância e negação que bloquearam a minha evolução espiritual. Eu exercito a humildade que me leva a depender apenas de mim mesmo para chegar aonde quiser. Então, tem um comando para cada um dos níveis de consciência, muito legal. É isso, vai ser uma... Eu fiquei pensando nisso, como eu assisto, né? O Zé RQC, então, assim que eu receber a Orgonite e puder, eu fiquei pensando assim, será que não tem um checklist para a gente dar os comandos? Porque eu vi que a senhora fala assim, tanta coisa assim, que a gente não está habituado, então fica meio perdido, fiquei meio perdido assim, então digo, eu vou tentar fazer, vou tentar conseguir um checklist. Mas já vi que agora isso aí já tem um comando, já é o início de um checklist, né? Eu tenho aqui, eu tenho tudo já pronto, assim, né? Ah, que legal o material, tá? Ô César, é porque o que vai acontecer também com você é o despertar da intuição, né? Porque isso aí a gente se conecta com a pessoa que está fazendo, entendeu? Então, cada pessoa que você está fazendo o atendimento vai ser um pouco diferente, porque ela está entrando no contexto da sua necessidade, tá? Então, o que nós recomendamos, por exemplo, teve uma pessoa lá que fez uma transcrição do que a Aveline falou. Então, você pode pegar como base essa transcrição, eu pedi até para colocar lá na plataforma dos comandos que ela... Entendeu? Como base. Mas é importante você, na hora do atendimento, você se conecta para que você possa falar. Ah, nós quando atendemos, nós não planejamos nada. Então, nós nos conectamos com a pessoa e ali as informações vão chegar para você, tá? Ah, tá bom. Por isso que é muito importante você ter o workshop, o poder de cura através dos chakras, que eu recomendo para todos os alunos. Eu até coloquei lá no grupo de interação com um desconto especial para vocês, porque aí tem explicando cada chakra, tem mostrando o que é um chakra hipoativo, um chakra hiperativo, olhos essenciais para cada chakra. Esse conteúdo é fundamental para vocês. Porque aí você sabendo qual é a vibração de cada chakra, então isso vai ajudar você a dar esses comandos de forma intuitiva, mas naturalmente também. Tá bom? Então, vamos começar a meditação? Vamos começar. Então, César, deixa eu dar aqui a orientação, você já naturalmente já nos acompanhou outras vezes, mas essa meditação, para quem está em casa, é uma meditação que eu recomendo que todos façam, e agora nós vamos criar essa egrégora direcionando a nossa intenção de cura, nosso amor, nossa amorosidade, para o César. Então, nós aqui, nesse momento, nós somos todos um. Lembrando que a egrégora RQC, ela tem como inspiração o Mestre Jesus, os Mestres Iluminados, Mestre Buda, o São Francisco, que é a pregação, que é a vibração do amor, da compaixão. Então, a gente, independente de sexo, de opção política, de opção de gênero, seja lá do que for, aqui nós estamos voltados para promover o amor, a liberação de toda a negatividade, ou seja, o mais importante aqui é o ser humano. Então, essa meditação, ela vai trabalhar a liberação dos três, da energia represada nos três primeiros chakras. Então, tudo aquilo que nos ofendeu, tudo aquilo que nos magoou, tudo aquilo que nos decepcionou, tudo aquilo que nos traumatizou, que a gente precisou se defender em algum momento da nossa vida, no nível que está consciente ou subconsciente, estão represados nos três primeiros chakras. É aí que nós precisamos liberar essa energia. energia. Então, essa meditação, ela é uma meditação que ela tem um papel fundamental, que é exatamente puxar essa energia para cima. Essa energia que está estagnada nos três primeiros chakras, de medo, de raiva, de dificuldade de perdoar, falta de autocompaixão, a gente vai puxar essa energia para cima, e a malha eletromagnética que forma o nosso corpo, ela é formada por esses sete chakras. Os sete primeiros chakras comprometidos, eles esgaçam essa malha eletromagnética, ou seja, ela não se completa. Por isso que as pessoas ficam repetidamente doentes, porque o fluxo de energia não se fecha. Porque a pessoa está o tempo todo fazendo suposição negativa, ela está o tempo todo estimulando aquilo que ela não quer. O que vamos fazer aqui, César, é promover uma pressão, é chamada de pressão intratecal. Então, tem uma dica importante, porque a gente atendeu uma aluna nossa da mentoria, a Magali, que está aqui conosco, e ela estava com dificuldade de fazer a pressão, ela estava de cama, então ela disse, olha, você pode imaginar. Olha, a imaginação, o cérebro não faz diferença se você está imaginando ou fazendo. Então, eu quero, se alguém tiver alguma dificuldade de fazer a meditação, isso é uma dica para os nossos alunos também, e alunas, tá? Você disse, imaginem, imaginem que você está pressionando, então qual é o primeiro ponto que você vai pressionar? O primeiro chakra. O primeiro chakra está entre o ânus e o órgão genital, a região chamada de períneo. Então, César, você vai ficar sentado, e você vai fazer uma pressão, como se você tivesse, por exemplo, quando a gente vai estar urinando, por exemplo, fazendo as nossas necessidades, a gente faz essa pressão nessa parte baixa. Então, você precisa simplesmente fazer uma pressão nessa parte baixa. Então, esse é o primeiro chakra. O segundo chakra é dois dedos abaixo do umbigo, tá? Então, você vai pressionar ele também. E o terceiro chakra é a chamada boca do estômago, tá? Então, para que serve essa pressão? Porque nós temos um líquido cefalo-raquidiano, que ele circula da base da coluna, sobe pela coluna, passa pelas camas cerebrais, passa pela glândula pineal e desce pela coluna. Ele passa 24 horas nisso aí. Ele não para esse líquido. Quando nós fazemos essa pressão, nós aceleramos esse líquido. Qual é o objetivo de acelerar o líquido? É pressionar a glândula pineal. Porque a glândula pineal é uma chave, né? Digamos, ela é fundamental nessa técnica, porque é quando nós pressionamos a glândula pineal, ela vai produzir um campo eletromagnético e oscilante, que é chamado um campo de indução, que é exatamente, você vai ter, muitas pessoas sentem uma sensação de espiral, que é exatamente essa energia fluindo, tá? Então, eu quero que você coloque o dedo no topo da sua cabeça, tá? E você vai imaginar que quando você estiver respirando, no topo, lá em cima, no topo, lá em cima, onde tem, tá? Então, você não vai ficar com o dedo aí, não. É só para você marcar o ponto imaginário, tá? Então, vai agora. Agora eu quero treinar com você a pressão nesses três pontos, né? Essa pressão intratecal. E quem está em casa, faça isso também para você ter esse benefício de ativação da glândula pineal. Durante 10 minutos, a gente vai fazer isso aqui. Então, pressiona o primeiro chakra. Faça essa pressão ali na região do perímetro. Conseguiu fazer? Certo. Faça agora abaixo do umbigo. Pressione esse músculo aí abaixo do umbigo. Conseguiu tensionar? Deixar um pouco mais dura a barriga? Sim. Então, pressiona um pouco acima agora, César. Aqui na boca do estômago. É só você deixar tensionar, tá? Agora eu quero que você pressione um atrás do outro. Faça duas vezes. Pressione um, pressione o segundo, pressione o terceiro. Faça na sequência. Conseguiu? Faça de novo. Certo. Conseguiu? Muito bem. Então, veja bem. Quando eu ligar a música, o que é que você vai fazer? O que todos nós vamos fazer? Eu vou estar meditando, Aveline. Nós vamos estar meditando com vocês também. A gente vai fazer essa pressão e nós vamos respirar e levar essa respiração até esse ponto imaginário que cada um deve colocar o dedo no topo da cabeça para imaginar que essa espiral, esse campo eletromagnético, ele está subindo, tirando essa energia sobrecarregada dos três primeiros chakras e transformando essa energia estagnada em movimento, né? Porque é exatamente por isso que a meditação... Aqui, a Orgonite que a Aveline vai estar usando, ela vai exatamente potencializar essa transmutação da energia negativa e a energia positiva. É por isso que a Orgonite é uma peça-chave nessa técnica também, tá? Então, você vai puxar e vai... Quando você chegar com a energia aqui no topo, você para a respiração e conta dez. Dez segundos, tá? Um, dois, três... Aí, quando você contar dez, solta a respiração pelo nariz, de preferência. Só solta pela boca, se você tiver algum problema respiratório, o ideal é soltar pelo nariz. Cientificamente comprovado, eu fui estudar sobre isso também. Solta pelo nariz. Quando você soltar, começa de novo, tá? Então, você vai ficar de olhos fechados. Quando der dez minutos, eu dou um oi pra você, tá? E aí, você simplesmente se entregue, sem expectativa nenhuma. A gente não deve prometer nada, porque cada pessoa está vivendo a sua experiência. Tem o descascar da cebola. Cada um está no nível de consciência também. Então, simplesmente se entregue e confie que a inteligência que você tem dentro de você vai estar operando, né? Dentro do nível que você está. E tudo que vai acontecer é normal. Aqui, o sobrenatural é sempre natural, né? Porque a pineal, ela vai trazer expansão de consciência. Então, César, você está bem hidratado? Ah, vou pegar a minha água. É muito importante isso aqui, viu, gente? No atendimento, o atendimento, você, terapeuta, e a pessoa devem estar bem hidratados. Por que, Wallace? Porque nós vamos ativar a pineal. A pineal ativada, ela vai ativar a outra segunda glândula mais importante, que é a hipófise. A hipófise libera a ocitocina, que é o hormônio do amor, por isso que tem uma sensação de amorosidade, de tranquilidade, de mais paciência. Essa paciência que você está procurando vai ser ativada. e a vasopressina, que vai sustentar, exatamente, ela atua na água, retendo a água, para que as altas frequências que serão ativadas pela glândula pineal, elas possam ser sustentadas no seu corpo, entendeu? Se você está desidratado, então você não vai ter o mesmo efeito. Então é muito importante, cada um de vocês aí, pega a sua garrafinha de água, se hidrata, porque nós vamos, nós vamos botar a sua glândula pineal agora para trabalhar, e essas altas frequências vão, vai aumentar a energia cerebral, você pode ter acesso, cores, tudo isso é normal, você pode acessar até universos paralelos, que são, na verdade, as frequências que você não está acessando agora, porque você está, exatamente, bloqueando, essas energias. Quando a gente abre esse campo, então a gente vai poder acessar a totalidade da experiência, quanto mais a gente faz, mais essa experiência se expande. Preparado, César? Podemos começar? Preparado. Com vocês em casa aí, boa viagem, e vamos entrar nesse campo de conexão com a intencionalidade de César, dentro daquilo que, a experiência que ele está, buscando superar agora. Então, nós vamos ficar durante 10 minutos, e depois a Eveline faz a conclusão, a parte, a parte final da técnica. Feche os olhos, e simplesmente respire, pausadamente, pressionando o primeiro, o segundo, e o terceiro chacra. Imagine essa energia subindo pela sua coluna, ela vai se movimentando pelas câmeras cerebrais, imagina esse líquido intatecal, pressionando os cristais de calcita da sua glândula pineal, e essa poderosa glândula, que traz a intencionalidade de cura, capacidade, potencial de ativar uma farmácia interior, ela vai liberar nesse processo cinco variações da melatonina, que funcionam como uma verdadeira farmácia completa, para curar tudo aquilo que você precisa curar no seu corpo, mente ou alma. Quando essa energia chegar no topo da cabeça, prenda durante 10 segundos, a respiração, depois de 10 segundos, você solta, e reinicia o processo. Contrai o primeiro chacra, na região do períneo, contrai o segundo chacra, abaixo do umbigo, dois dedos abaixo do umbigo, e contrai o terceiro chacra, ali na região da boca do chão, do plexo solar. Se você tiver alguma dificuldade, imagine apenas que está fazendo isso, só a sua imaginação já vai surtir o mesmo efeito. E mantenha esse fluxo, sem nenhuma expectativa, entregue-se a esse momento, confie que você já tem toda a tecnologia, que a natureza, que o divino nos doutor, desde quando nós fomos gerados, nós já temos essa inteligência de autocuíro, que você apenas está acessando essa inteligência agora. Você está se conectando a essa inteligência. E cada respiração que você faz, você vai se conectar o relaxamento, de gravar, sempre a expectativa, deixando que a sua natureza, e nada inteligente, possa atuar. E não é isso. E não é isso. E não é isso. Amém. 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 E aos pouquinhos você pode ir abrindo os olhos, pode ir relaxando, pode espreguiçar, pode bolsejar. Bolsejar faz muito bem, viu gente? Bolsejar é uma coisa altamente terapêutica, assim como chorar também, tá? Se sentir vontade de chorar em algum momento, César, durante o atendimento, fique à vontade, viu? Eu sei que nós somos educados para não chorar, mas o choro é cura. Então, se em algum momento vocês estão em casa também, deixe as lágrimas saírem. É sempre muito bom o choro, o bolsejo também, espetacular. Então, se você quiser compartilhar alguma experiência, fique à vontade, viu César? Foi tudo bem para você? Tudo, tudo. A vontade não é de chorar, a vontade é de sorrir, porque eu senti realmente uma grande leveza. Eu posso compartilhar. Eu senti, parece um peso saiu de mim, isso aí que eu senti. E consegui fazer aquele movimento perfeitamente, consegui me concentrar. E o que eu vou dizer mais? Foi isso que eu senti, senti uma grande leveza. Tá ótimo. Uma alegria, senti uma alegria. Uma grande alegria. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Isso significa que você realmente trabalhou bem e liberou esse fluxo que traz essa leveza mesmo. Muito bem. Então, vou passar para a Eveline para que ela conduza essa parte agora, trabalhando aí os três chakras superiores e o processo de reprogramação. Ok. Vocês, em caso, continuem dentro desse campo da egrégora. Nós estamos todos conectados aqui. Então, se conectem a essa vibração de cura. Então, você pode ficar da maneira que achem mais confortável, se quiser fechar os olhos. Você aceita receber a reprogramação quântica celular? Aceito. Com muita gratidão. Eu vou sair aqui e depois eu volto. Eu reprogramo seu amor. Eu reprogramo seu amor próprio. Eu reprogramo a sua auto-acertação. Eu reprogramo o seu auto-acolhimento. Eu reprogramo os sabotadores que já fizeram com que você deixasse de se amar. E te afastaram de você mesmo. Consequentemente, te afastaram de outras pessoas. Eu reprogramo esses padrões mentais. Eu procurando em você agora a sabedoria. A paciência. A amorosidade. A aceitação. O acolhimento. Acolhendo você mesmo com todas as suas características. Desde a sua criança interior. Mantendo a sua criança acolhida. Vista. Aceita e amada. Até o seu adulto. Um adulto que se liberta. Um adulto que é amado. E que se permite amar e ser amado pelos outros. Um adulto que reprograma o seu coração. Trazendo toda a alegria e entusiasmo da sua criança. Para cada uma das suas células. Eu reprogramo a força vital. Que existe em você e na sua criança. Manifestando o júbre na sua vida. Em todos os níveis em que você se manifesta. Eu me liberto de toda e qualquer arrogância e negação. Que bloquearam a minha evolução espiritual. Eu exercito a humildade que me leva a depender apenas de mim mesmo. Para chegar aonde quiser. Reprogramo, reprogramo, reprogramo. Reprograma a sua mente e a sua consciência, expandindo seus horizontes conscientes e subconscientes. Expandindo sua visão de forma ilimitada. Uma visão que alcança o seu interior e o seu exterior. Trazendo luz aos seus processos mais intrínsecos. Seus processos emocionais e mentais. Reprogramando essas feridas que não fazem mais parte de você. Levamos a cada uma dessas feridas a gratidão por tudo aquilo que elas trouxeram a você. Por todas as lições aprendidas. Foi toda a força que faz de você um homem cada vez melhor. Reprograma-se a sua versão. Reprograma-se a sua versão. Eu reprograma o seu otimismo. Reprograma-se a sua capacidade de olhar para a vida, para as pessoas, para as situações. E ver em todas elas a oportunidade de se tornar uma pessoa cada vez melhor. Eu me liberto de toda e qualquer arrogância e negação. Rebloqueado na minha evolução espiritual. Eu exercito a humildade que me leva a depender apenas de mim mesmo para chegar aonde que eu sou. Reprograma-se a sua espiritualidade e a sua conexão com o seu eu. Com o seu eu superior, com você mesmo e com o universo. Eu reprograma-se a facilidade com que as altas frequências vibracionais chegam até você. Envergadindo cada uma das suas células, átomos e elétrons, levando luz, amor, cura, expansão, gratidão, apreciação e alegria. Ancorando você em estados de consciência cada vez mais elevados, mais próximos de Deus e de você mesmo. Porque você é divino e cada vez que você se aproxima de você mesmo, você também se aproxima de Deus. E esta consciência está cada vez mais enraizada e reprogramada em si. Reprograma a calma, a tranquilidade, a paz. E a cada respiração sua, consciente ou não, toda essa paz e essa tranquilidade se expandem em você e para além de você. Preenchendo todo o campo elétrico e magnético que está a sua volta. Inundando aí a sua casa, o seu bairro, a sua cidade. Tranquilizando as pessoas que estão ao seu redor. Preenchendo-as com toda essa luz. E atraindo até você pessoas e situações com altas frequências. Que façam parte da egrégora da qual você se insere neste momento. Eu reprogramo a leveza de você ser quem você é. Eu reprogramo cada brisa que toca no seu rosto. Para que você se lembre que você é de um lugar. E que você está, em cada dia, reprogramando e manifestando a sua melhor versão. Eu me liberto de toda e qualquer arrogância e negação que bloquearam a minha evolução espiritual. Eu exercito a humildade que me leva a depender apenas de mim mesmo para chegar aonde quiser. Respire profundamente no seu tempo. Volte a humildade que me leva a depender apenas de mim mesmo para chegar a sua caminhada. Tudo bem? Tudo ótimo Muito obrigado Muita gratidão Está se sentindo bem? Muito bom Muito bem Feliz Eu me parei bastante alegria em você Senti que eu precisava responder Obrigada Vou ver como é que você ficou aqui 7.400 Então você estava em Seis mil Setecentos e cinquenta Foi para Sete mil Quatrocentos e setenta Levou bastante a frequência Alinhamos os três chakras Que estavam desalinhados E você estava no meio do orgulho E fomos para o final do orgulho E aí eu sugiro que quando chegar A sua organite Aí você se auto aplica Se você puder Essa aula vai ficar gravada Então se você quiser assistir ao replay E trazer esses comandos Para você Para você ficar trabalhando Você mesmo Vai ser muito bom Certo Vou fazer isso Olha quem ficou fazendo hoje Todo o processo comigo Olha A hora que eu fui atender Ele chegou e ficou aqui Encorando Que bom Minha irmã tem um gatinho Que gosta muito de mim também Toda vez que eu vou lá E colo no meu pé Olha aí Bom sinal Eu só queria aqui repetir Quanto é que ficou Eu estava a cento e setenta e cinco E ficou no Você está Você está em cento e setenta e cinco Ó Cento e setenta e cinco hertz É a frequência aqui Aqui Do orgulho, tá? Só que você está No meio E você foi para o final Essa é uma escala logaritmo, né? É dez elevado a cento e setenta e cinco Quando você vier aqui para a coragem Vai ser dez elevado a duzentos Ah, tá É porque esse É Então o que acontece, César? Você migrou para o final da coragem Esse movimento aí já é um movimento Como é um movimento que é dez elevado Então cada ponto desse aí Cada nível desse aí tem vinte e cinco pontos Então digamos que você estava ali No meio da coragem, né? Você estava no meio Então você aumentou Então você pode ter aumentado aí Dez pontos, digamos, né? Então só que é dez elevado a dez Porque você está no finalzinho agora Muito possivelmente Quando você fizer a iniciação Você salta para a coragem Podendo até se surpreender E passar da coragem Não quero gerar nenhuma expectativa Mas tem pessoas que passam No mínimo vinte e cinco pontos você sobe Ou seja, no mínimo você deve ir diretamente para a coragem E podendo se surpreender Não gera expectativa nenhuma Cada um está vivendo o seu momento, né? Podendo até passar Então na coragem a brincadeira vai começar a ficar muito mais interessante Mas você já está na porta da coragem Então isso é muito bom, né? Você está saindo da zona da força para a zona do poder Que é o objetivo dessa técnica Que vocês possam se empoderar cada vez mais E aí, depois que chega na coragem Então vamos colocar como meta A frequência 310 Que é da disponibilidade Depois a aceitação Então, e aí da aceitação Então você faz uma ponte aí Para o amor, né? Que é o que nós estamos querendo Porque no amor cada um de vocês Vão influenciar 750 mil pessoas Que estão abaixo da coragem Ou seja, vão equilibrar a negatividade Então a gente vai elevar a vibração do planeta Que é, né? Cada pessoa que está subindo Está contribuindo para o mundo melhor Muito bom Muito obrigado Agradeço muito Sou muito grato E vamos continuar em frente, né? Vamos lá Vamos em frente, César Obrigado também pela sua participação Qualquer dúvida, coloca lá no grupo Interação Eu vou aproveitar aqui Se alguém tiver alguma dúvida Que quiser mais informação Sobre o RQC Inclusive César, eu vou liberar você aqui, tá? Inclusive Inclusive Eu quero dizer para vocês Que nós estamos, né? Nós estamos nesse momento Com uma promoção super, mega especial Que é exatamente Para aquelas pessoas que se inscreverem Nós vamos liberar Os comandos quânticos Para todos os nossos alunos Então quem se inscrever agora Recebe esses comandos quânticos Você poderia ler o Romando Quântico Mas ele continuou no orgulho Então você já leu, né? Mas aí a gente vai colocar isso para vocês lá Leu da coragem, então, tá? Leu da coragem Vamos ler o da coragem Vou ler o da coragem Depois vou me despedir de vocês Porque eu tenho que fazer tarefa com um rapaz Vou liberar a Eveline Boa, lindo Que está me esperando Claro Fiquem aí que nós temos informações importantes E eu vou ver quem está aqui disponível De aluno nosso Se a Claudete quiser dar um pulinho aqui Porque a Claudete agora É nossa aluna Que já chegou na frequência É a história do time O time foi Vai estar nos apoiando aí Fazendo essa ponte aí Secretariando a Eveline Então uma pessoa que tem aí já Uma prática com o RQC Então estamos felizes De ter a Claudete participando É muito bem se ela está aqui Porque ela faz caminhada Acho que ela está aqui Acho que ela está aqui Caminhada, um coré Uma coisa maravilhosa Então vamos lá Na coragem Que a gente quer trazer todo mundo Para a coragem E a partir dela Então qual é a diferença Do comando da coragem Eu acolho com coragem Integridade e esperança O verdadeiro poder Que se origina dentro de mim Agora me sinto capaz Para alçar voos cada vez maiores E sinto que o real jogo da vida Está apenas começando Olha aí que coisa linda, né? Então quando você chega aí na coragem É exatamente esse desabrochar Essa perspectiva nova Então isso é maravilhoso, né? E aí cada ponto é aquela coisa A gente, quando a gente chega na coragem A gente quer ir A vida começa a ter um novo viés, entendeu? Não é que você vai deixar de ter desafios Você vai lidar com o desafio Como uma pessoa adulta E daí para cima, né? Então cada nível que a gente alcança É uma compreensão mais refinada da existência Que traz o sentido real da vida Que é se colocar a serviço do bem maior É a gente ser aí um parceiro de Deus No seu grande projeto de trazer amor Para trazer uma vibração elevada Para a humanidade Onde a gente possa contribuir Para um mundo melhor Esses comandos, Fernando Nós vamos colocar lá no grupo Da reprogramação, tá? Eu estou pedindo só para o nosso design Fazer uma edição Para eu colocar lá dentro Vocês vão receber todos Quem estiver escrevendo a partir de agora Também vai receber Eu vou colocar depois o link também Do workshop do Poder de Cura Através dos Chakras Que é muito importante Que vocês todos que façam Que vocês tenham essa possibilidade Ô Claudete Você poderia dar um oi aqui para a gente? Estou pensando Valine, se você quiser se liberar Mas se quiser aguardar Porque eu estou querendo chamar a Claudete Para a Claudete É Nossa aluna Claudete, eu vou te chamar aqui Porque ela conta um pouquinho Da sua experiência E vocês conhecem a Claudete Porque ela agora Quem quiser fazer uma consulta Com a Eveline Vai fazer através da Claudete Vai agendar Porque a Eveline recebe Assim como eu 300 mensagens por dia E a gente precisa de alguém Que nos apoie Nesse processo aí Claudete, você poderia abrir Onde é que está? Onde é que está a Claudete? Aqui não estou vendo Claudete Onde está ela? O computador pode Pode ser Só você abrir A sua câmera, né? Então eu vou adicionar a Claudete aqui Para dar as boas-vindas a ela E pedir Claudete Então Bom dia ainda, né, Claudete? Tudo bem? Está em Erechim Eu acho que está sem som Você está sem som Ativa o teu som aí Está aí Maravilha Claudete Acima de tudo Le dá as boas-vindas Você está participando conosco Dando esse apoio aí A Eveline E seguindo essa jornada evolutiva Então eu gostaria Que aproveitar Que você contasse um pouquinho Da tua experiência Quando você começou conosco Você fez o curso Salto Quântico Sempre tem pessoas novas E como é que foi essa experiência De subir No nível de consciência Já que você Acredito que a última vez Que a Eveline me deu Você já tinha chegado No nível de consciência Do amor, né? Então fique à vontade aí Para compartilhar Esse momento conosco Então É Vai fazer mais de um ano Que eu comecei a assistir As suas lives Que foram me chegando Assim do universo E então Eu me apaixonei E eu já fui Para o Salto Quântico Fui fazer um curso De Salto Quântico Neste meio tempo, né Eu sempre fui uma pessoa Na calma De ajudar as outras A minha profissão Era assistente social Outra vez antigamente bancária Antes de ser Eu sempre gostei De ajudar pessoas O meu objetivo era esse Então eu pensava assim Bom Eu sou uma pessoa legal, né? Eu não vi os meus defeitos Aí eis que Eu fui sorteada Um dia numa live Para fazer a aferição Era um sábado de manhã Eu estava deitada ainda E eu escrevi lá Vou lançar E aí a Eveline Pegou o meu nome Quando ela me deu A dona Claudete Estava na raiva Daí eu fiquei Que? Eu em raiva? Mas eu Tão assim, né? Boazinha Que gosta de fazer as coisas E papapá Mas eu aceitei, né? Eu digo Não, eu vou entender Isso aí E aí eu comecei A me trabalhar, né? Fui entender Eu entendi O porquê que era Porque na verdade Foi eu que me coloquei Na verdade Todos nós nos colocamos Na situação Onde a gente se encontra hoje A gente se faz vítima, né? Então Eu parei de trabalhar anos Cuidei só do meu filho E eu achava Que eu era a vítima das vítimas, né? Que o marido querido Te acupo Daí quando eu entendi isso aí Eu vi que não Que era eu mesma, né? E aí eu Me libertei e saltei Quando A Eveline me de outra vez Eu já estava no orgulho Eu fiz uma mesa e tal Porque eu amo, né? Aí Daqui a pouco O professor lançou o curso E eu digo Ah, mas eu tenho que fazer isso aí Tenho que ir Não interessa onde que vou E sim Fui fazer em Porto Alegre Chegando lá Quando a doutora Eveline me de Eu já estava na coragem, né? Então aí Os olhos brilharam O coração bateu forte E eu Encantada Porque eu dizia assim Eu vou conhecê-lo especialmente E eu almocei Eu, Eveline O professor E mais uma colega Que eu conheci no caminho Conversamos Rimos Foi muito, muito, muito Maravilhoso o curso Foi um dia inteiro de curso E eu No mesmo dia Eu moro em Erechim No Rio Grande do Sul Eu já tive que voltar Para Erechim Do Porto Alegre Mas para mim Aquilo foi tudo tranquilo Foi maravilhoso Aí a partir daí Eu comecei a me trabalhar Cada vez mais E amar E achar Eu digo Nossa Eu sempre pedi a Deus Que eu pudesse fazer Alguma coisa assim Para ajudar as pessoas E aí as coisas Foram cada vez mais Vindo, vindo, vindo Nesse meio tempo Antes lá Desde criança Eu sempre fui médium Eu sempre trabalhei No centro espírita Mas chegou um tempo Que eu pensava assim Nossa Eles são tão iluminados Queridos Eu não preciso mais Das pessoas enchendo O saco deles Né Eles precisam É hora da Claudete Se movimentar E não eles E aí Depois de Nossa Quase 30 anos De minha idade De trabalho Eu pedi Licença E a permissão Para que eu fosse A minha carreira solo Né Então hoje assim Nossa Eu me sinto Todos os dias Evoluindo E o universo E as coisas Vão trazendo Para a gente Tudo é maravilhoso E o RQC Foi assim Aquilo que eu tinha pedido A Deus Uma forma De ajudar as pessoas Neste meio tempo Meu filho Eu tenho um filho Só Ele foi morar Em Santa Catarina E a mãe Aquela coruja velha Sempre preocupada Eu sou Já tive ele Com 41 anos Eu tenho 63 Hoje eu comecei A aplicar Para o meu filho E o Rodrigo Nossa Foi evoluindo E evoluindo Hoje ele está Super bem Nas minhas Né Porque a gente Tem aquela coisa Que a gente Já está ali assim No finalzinho Da razão Entrando no amor Também Então assim Ele é meu professor E eu sou professora dele E a gente conversa A distância todos os dias Mas é muito maravilhoso E eu comecei Eu não tenho assim Sala Então eu faço online E vai surgindo as pessoas Para te ajudar E eu tenho assim Um tia Que tem problemas sérios De câncer Em Pelotas Que é na minha cidade de Natal Tenho pessoas Que toda hora Eles pedem socorro E é impressionante Quando a gente faz A pessoa já te devolve Nossa Eu estou me sentindo muito bem Claudete Fez alguma coisa Eles dizem assim Porque eu estou me sentindo calma Estou me sentindo tranquila Né E aí Na verdade A cada pessoa A gente não pode forçar ninguém Com o seu despertar Elas vão Né No momento certo Elas vão se interessando Então eu tenho na família Também pessoas em Pelotas Que eram assim Minha cabeça meio dura Hoje Eu já Já consegui entender Tem até que segue o professor Com as limitações Mas segue E desconcordo Com tudo isso E tal Então assim Os resultados Falando na RPC Na Orgonite Até eu quero falar na Orgonite Vou aproveitar aqui Pode ser professor Claro Claro Fica à vontade Aconteceu uma coisa Muito sensacional Eu assisti uma live Eu não lembro qual era o colega Um colega de curso Que ele teve um Tinha uma mancha Um sinal no rosto É o Jorge lá de Brasília Ela é de Salvador Isso Era um sinal Era um sinal Até a pessoa A esposa dele Veio dar o depoimento Que tinha desaparecido esse sinal Daí eu Faz mais de um ano Que eu fui para o citalmologista Ver meus olhos Mudar os óculos E tinha me nascido Uma coisinha compridinha Aqui no cantinho do olho Que dizem Que é da idade Parecia uma mini tetinha comprida Uma coisa muito chata Que ela entrava dentro do olho E eu gosto de me maquiar Aquele enche o saco Acordava inflamado E eu ouvi todo o depoimento dele Eu disse Olha só A minha Orgonite Ela fica na beira da minha cama Ele é a minha Meu socorro Na beira ali No meu criado mundo Daí eu peguei a Orgonite De manhã cedo Quando eu estava Me auto aplicando a técnica E comecei a passar Assim no olho Passei um dia Passei dois Passei três Passei quatro E parei Esqueci Mas nesse meio tempo Eu já tinha ido ao citalmo Ele já tinha olhado E aí ele disse Aquela Dete Teus olhos estão bem Mas tu quer tirar essa coisinha Eu disse Ah, eu quero Porque isso me incomoda Aí ele me disse Então tu faz X exames Para ver a tua saúde O sangue E me traz aqui Aí foi marcada a consulta Fazem 15 dias Era uma quarta-feira Quando chegou No final de semana anterior 20 dias atrás Eu acordei de manhã E alguém tinha me pedido Socorro Para me aplicar técnica Algum familiar E eu Como apliquei No fim Na distância Eu sentei na cama Eu me fui fazer E eu fiz assim Nos meus olhos Esfreguei Quando eu esfreguei Eu senti uma coisa Eu olho na minha mão Ela estava na mão Ela tinha secado A professora Ela secou Foi ficando Eu não tinha visto Foi ficando pretinha Secou E caiu na mão Aí como eu tomo Que eu quero parar Estou lá Já estou no caminho O AS infantil Já faz anos Por causa do sangue Eu Saio sempre bastante sangue Quando machuca E aí eu fui no banheiro Olhei Estava saindo Peguei o algodão Voltei e voltei Para a cama Peguei o argonite E encostei em cima Fiquei apertando Uns cinco minutos Tirei Não tinha mais nada Aí Olha que legal Aí eu fui na consulta Eu disse Não, mas igual eu vou Porque eu havia marcado Tudo, né O médico está esperando Eu vou lá dar uma satisfação Pedir para ele olhar Aí eu fui O médico Jovem, bem querida E eu entrei Disse Bom dia, doutora E ele, bom dia Eu digo Tem uma notícia boa Para ele dar Vamos lá Ele me olhou Não tenho mais A berruguinha O quê? Aí ele ficou me olhando Então assim Como é que ele diz assim Conseguiu escapar Então Porque era no bloco cirúrgico Até, né Tinha anestesia Da cirurgia Para o papai Aí eu comecei a rir Ele disse Não, vem aqui Vamos sentar Vamos olhar Aí ele olhou Está perfeito Está cicatrizado Não tem nada No seu olho E Aí eu fiquei quieta E eu voltei E saí de lá Soltando o foguete Eu voltei para cá O meu filho disse Mãe Acho que está ficando Meia louquinha Ontem de noite Eu estou sempre fazendo Bobagem Rindo, né Aí eu disse Ah, doutor Muito obrigada Você que deu um abraço Do médico Fui embora Bem fácil E aí assim Quantos atendimentos Eu Eu não tenho muitos Pacientes fora Mas eu tenho Algumas pessoas Um jovem Que eu estou fazendo Tem um rapaz Que já desde Abril Que eu estou acompanhando Ele Até foi uma indicação Sua Lá de Minas Gerais Um rapaz Muito querido E esse rapaz Ele está na evolução Rapaz Ele tem 53 anos Ele está numa evolução E todos os meses A gente faz duas sessões Todos os meses Daí eu Como sou boazinha ainda Eu dou uma de presente Para ele Mas não pode Daí ele está assim Ele começou Lá no início Do orgulho É E ele está na aceitação Aí eu dou a lição Para ele De ler todos os dias Ele ler todos os dias Os Como é que se diz Os comandos quânticos E ele Ele tem problemas Assim de pânico Mas agora ele já disse assim Ele sempre se lembra de mim Ele disse Clarete Eu estou conseguindo enfrentar Eu chego lá Esses dias Teve uma situação Que eu estava com medo E eu disse Eu me lembrei Do que você me falou Eu vou E ele foi E aí Isso foi maravilhoso Tudo Para me divertir Então assim Cada vez mais Ele está evoluindo E ele está enfrentando Os medos Porque na verdade É a gente que se põe Nesses medos Uma pessoa com mais idade Assim ele carrega Esse medo Bastante tempo É que nem as cascas Da cebola A gente vai descascando Em cada Cada sessão E ele sempre me manda Eu peço notícias Quase todos os dias Ele sempre me manda Notícias Assim Então é assim Eu recomendo Para todos É maravilhoso Porque a gente Começa a ver a vida De outra forma E a gente começa A se ver Como realmente A gente é Porque na verdade A gente vive num mundo Que a gente é transformado Pelas coisas Pela aqui Pelas Tu tem que ser assim Tu tem que ser assado Tem que ser assado E tu vai indo Nesse caminho E te deixa de levar Mas tu Dentro da gente A gente tem tudo prontinho Então Deus colocou Em cada um de nós Um pedacinho dele Para que a gente Possa se transformar E aí Quem entra nesse caminho Não sai mais Ele quer cada vez Descobrir mais Então assim Por exemplo As zonas azuis Eu já fazia Desde o início Que eu seguia o professor Eu fazia O suco verde Aquelas coisas legais Eu fiz uma Reeducação alimentar Até como Nutricionista E mudei todo O meu tipo de alimentação E hoje Com gratidão Eu estou no grupo De zonas azuis E aprendendo Cada vez mais Então assim Eu acho que Se as pessoas Puderem E a gente pode Dar um jeitinho ali Dar um jeitinho ali Fazer os cursos Participar E evoluir Enquanto é tempo Porque Deus está nos dando Essa oportunidade Na vida Da gente evoluir Só não evolui Quem não quer Que tenha a cabecinha Assim né Durinha Fechadinha Porque está Tudo à disposição A gente passa A ver A vida com alegria Com os outros olhos E os olhos do coração E as coisas Fluem na vida Da gente Então hoje Eu amo De paixão A minha fadinha Que eu digo Que eu levei a fadinha E agora Eu sou a secretária dela Que conversa Que gosta de conversar Até ontem de noite Era uma senhora De São Paulo Acho que foi Ela me pediu Orientações Eu passei para ela A live Hoje ela estava assistindo Eu vi que ela estava aí Então é muito legal O servir Você me pedir Para mim Mesmo aposentada Continuar a servir Porque eu não sou Aquela pessoa De ficar parada Tipo aqui Aqui está Minhas roupinhas Pétil Eu estou inventando Mas não dá Uma roupinha para cachorro Não Vou chamar você O meu merchandise Então assim Gente Viva a vida Com a alegria Que é uma benção De Deus Não é porque A gente tem 60 Que nem diz o professor Que 60 60 nada Nós estamos começando A viver Eu fiz agora Até vou falar Gente chega Senão o pessoal Tem que fazer almoço Eu também tenho compromisso Eu fiz Eu tinha uma coisinha ali Uma dorzinha na barriga Aí eu fiz aquela Bendita colonoscopia Que todo mundo tem medo Essa semana Uma ultrassonografia Do abdômen Queria descobrir Eu não tenho nada Não tenho pólipo Aqueles pólipos Que todo mundo diz Meu cunhado Diz assim Ah Claudete Tu nunca fez Não Tu vai tirar Um quilo de pólipos Ele me disse Eu disse Tá bom Não tem nada Nem pólipos Até Oi uma engraçada Na ultrassonografia Eu fiz a retirada Da vesícula Faz dois anos E aí o médico Me deu o laudo Tá tudo bem Ele disse E no laudo Diz assim Sua vesícula Tem conformidades Não sei o que Boa sem pedrinha Acho que ela Ressuscitou Ela voltou E voltou Para ficar Com força total Então assim Eu digo pra Estou vendo Bastante senhoras Que assistem Não se mixa Lagartixa Que nem diz aqui No Rio Grande do Sul Ninguém se mixa Levanta a cabeça Que a gente tem Sabe A vida está começando Agora Dorzinha ali Doença cá Doença lá Nada a ver Então assim A gente Façam se vocês puderem Ó A reprogramação quântica A mesa É fantástica A placa É Nosso grupo De zonas Azul Tudo Que o professor Os livros Eu tenho tudo Que o professor Estão oferecendo Para a gente É uma oportunidade De a gente ver A vida de outra forma De abrir Os olhos Mas abrir aqui Coração E realizar sonhos Certo pessoal Maravilha Maravilha Obrigada Eu lembro de você Lá Em Porto Alegre Teus olhinhos Quando terminou Quando eu te entrevistei E assim A gente que acompanha você Desde aquele momento Lá no Salto Ponte Quando você estava Na frequência da raiva Então a gente vê Exatamente a tua evolução E essa disponibilidade E assim Você tocou num ponto Muito interessante Eu estou com 62 anos E eu vou contar Para vocês Que Eu estou cada vez melhor E assim O universo vai Trazendo coisas Para a gente Tá bom Travou o professor Você Volte Ah tá Travou né Você está Travado O que eu estava Dizendo né É exatamente A mudança Completa Que nós vamos Passando De uma compreensão Do processo Do avanço Da idade Então eu estou com 62 anos Hoje E ontem eu falava Para a Eveline De uns insights Que eu venho tendo E como Ou seja Eu estou começando A acessar coisas Tão maravilhosas A gente vem acessando Eu e a Eveline juntos E potencializou Muito o nosso encontro E a chegada da Maitê Eu acredito que é uma luzinha De um farol também Para a gente Porque a vibração dela Só a gente acordar Com aquele sorriso dela Todo dia É um negócio assim Impactante Quando a gente vai dar banho É uma felicidade Então assim E vai nos abrindo Uma compreensão Da vida De uma coisa Tão bacana E a gente pode dizer Sem sombra de dúvida Para vocês Que envelhecer É a melhor coisa Que tem no mundo É uma maravilha É você envelhecer Com um nível De consciência Que amplia A nossa compreensão A vida vai ficando Muito mais interessante Então se você Eu estava falando Para a Eveline Que eu estou adquirindo Habilidades De desconstruir rapidamente Qualquer coisa Assim que venha negativa E que eu quero ensinar Exatamente para você E isso é exatamente O que o RQC Está possibilitando para a gente O RQC está abrindo Esse portal De possibilidade E cada vez que a gente E cada vez que a gente Que a gente evolui A gente compartilha isso Que exatamente é servir Nós estamos aqui Para servir Para dizer para você Essa possibilidade Ela não é que eu sou Uma pessoa especial A Eveline Nós somos como vocês Agora nós acreditamos E nós temos Uma determinação Muito grande Então eu venho falando Para a Eveline Dessa coisa O que me diferencia É que eu tenho Uma constância muito grande Eu não paro De buscar Aperfeiçoamento Entendeu E quando eu Quando eu percebo Que tenho alguma coisa boa Eu me determino A fazer aquilo Todo santo dia Todo santo dia Então é assim E aí os resultados Eles naturalmente aparecem Então assim A gente poder dizer Para vocês Envelhecer É a melhor coisa Que tem no mundo Ou seja E é exatamente isso Que a Elizabeth Blackburn A pesquisadora Dos telômeros Ela está trazendo isso Agora você É uma coisa A pessoa está dizendo Outra coisa Você está vivenciando Dizer Poxa Minha vida está bem mais leve Está bem melhor Estou cada vez mais saudável Então assim Trazer essa possibilidade Para vocês É para a gente magistral É uma alegria Muito grande Ver Claudete Ver teu depoimento Todo teu processo evolutivo E agora você vai estar Também aí Contribuindo Conosco Dando mais qualidade E vende Claudete Ela faz essas roupinhas Para pets Então quem tiver interesse É a coisa mais linda do mundo Ela faz também Essas negocinhas De pingentes Com joias Então assim Ela tem muitas potencialidades E pode atender também Com RQC Quem precisar Entre em contato Com a Claudete Então a gente quer divulgar O trabalho dos nossos alunos E saber que você vai estar Também aí Com uma pessoa Que está na frequência Do Amur Que é exatamente O que a gente está buscando É levar Para que a gente possa Criar relações Cada vez mais Onde a gente fica feliz Se a gente está trabalhando Então o trabalho Para a gente É uma felicidade Porque a gente se transforma Em pessoa melhor A cada dia Possibilita isso Para vocês também E é uma alegria Ver vocês crescendo Então Claudete Muito obrigado E seja bem-vinda Nessa parceria conosco Eu vou liberar a Claudete Porque tem um depoimento Aqui E vou chamar a Aline Daqui a pouco Porque tem um depoimento Da Gislaine Muito interessante Eu quero fazer Um depoimento breve O Gislaine Boetig É uma jovem Também seguidora Nossa Modelo Uma menina Que tem Uma disponibilidade Para evoluir Muito grande E também está Na frequência Do amor Quero fazer um depoimento breve Uma taróloga Me falou Que o meu trabalho A partir de hoje Seria com um casal divino Na terra Em missão espiritual E com uma equipe alienígena Que era para eu acreditar No meu potencial De canalização Pois ainda me sinto Um pouco insegura Também pedindo sinais Do universo De qual o meu verdadeiro caminho Em missão de vida E venho recebendo Essa resposta Somente agradecer Cada dia Então é isso aí Gislaine Mantenha-se Mantenha-se firme No seu propósito A gente está aqui Exatamente juntos Com essa Perspectiva Vou chamar aqui Rapidinho também A Aline Vou liberar Vou liberar a Eveline Que ela está com Três crianças aí Então vou liberar a Eveline E vou concluir Vou chamar A Aline aqui também Que é aluna nossa também Que vem voando aí Desde que começou a fazer Gregor Vem tendo resultados especiais E lembrar para vocês Que nós estamos voltando Para os eventos presenciais Com a presença da Maitê Nossa filha vai ser Também um mascote Do RQC Dia 26 de novembro Em São Paulo E dia 28 de janeiro Em Recife Gente estamos com desconto De Para inscrições Antecipadas Para esses dois estados De 15% Então quem quiser se inscrever Agora E uma novidade E uma novidade Pela primeira vez Nós vamos fazer A Egrégora ao vivo Então em São Paulo Em Recife No sábado Que o evento vai ser No domingo O RQC vai ser No domingo Dia 26 de novembro No sábado Dia 25 de novembro Nós vamos estar fazendo A Egrégora Quântica de Cura Ao vivo Em São Paulo Então quem quiser se inscrever Para participar da Egrégora Em São Paulo Nós vamos estar abrindo As inscrições Ainda não abrimos Mas eu estou Já passando para vocês Que a gente vai começar A divulgar em breve E em Recife No dia 27 de janeiro Também estaremos fazendo A Egrégora Ao vivo Lembrando que amanhã Tem a Egrégora de Cura Quântica de Cura E que vocês poderão se inscrever E essa semana É a semana Do presente Para a sua criança interior Vai ter aí O Dia das Crianças Nós estamos dando Se adquire um Egrégora Ganha duas E tem uns pacotes De três, seis ou mais Egrégora Que você pode também Adquirir e dobrar É um presente Para que você possa Estar investindo Cada vez mais No seu processo De autocura Aline, você está aí? Deixa eu ver se a Aline estiver aqui Eu vou chamar ela Para Vou chamar a Aline Que é outra pessoa Que está tendo Hoje eu resolvi fazer O bate-papo ao vivo Porque nada melhor Do que as pessoas Oi Aline Bom dia Bom dia ainda Ainda estamos de manhã Mas quando a gente fala Bom dia Eu acho que bom dia Seria uma palavra Você devia ser Para qualquer horário Aline Nos conte aí também A sua experiência Você que nos acompanha Desde o Constelar Em 2019 E esse ano Você deu uma acelerada Você começou a participar De praticamente todos Os nossos cursos Você fez Egrégora Acho que você chegou A fazer em torno de 12 Egrégora Fez para o seu marido Fez para os filhos também E você vem Você também é uma pessoa Que tem um potencial Mediúnico É enfermeira E vem num processo evolutivo Também que é importante Eu gostaria que você Compartilhasse um pouco Dessa sua jornada Porque sempre tem pessoas Novas participando E você já vem apoiando Também as pessoas Nos grupos De RQC De trocas Também de uma forma Muito interessante Isso Então eu Quando iniciei O RQC Agora em fevereiro Eu estava No meio do orgulho Em 175 E eu fiz o atendimento De mesa Já o meu segundo Atendimento de mesa Com a Eveline No começo No finalzinho de setembro E eu já estou No finalzinho da razão E A minha vida Se transformou Assim totalmente Sabe Em relação a tudo Não só em relação A um fator na vida Mas em relação A minha família Em relação ao emprego Eu sou funcionária pública Em dois vínculos E E eu já vinha Há um tempo Querendo deixar De um dos vínculos Para me ter uma vida Mais tranquila E poder me dedicar Ao meu servir Não só ao trabalho Alguma coisa Que me satisfazesse De coração E eu conseguir Me liberar De um dos vínculos Encerrar esse ciclo E estar me liberando Assim por uma nova oportunidade Na minha vida A minha experiência Com enriquecer Em relação às pessoas Assim Só Só experiências maravilhosas Eu tenho pessoas Que eu atendo Que são depressivas Com tentativa de suicídio Que iniciaram No nível da apatia Hoje Uma já está no nível Do desejo Outra está no da coragem Eu tenho Uma pessoa Que é usuária De cocaína Ele já está Dois meses Sem usar A droga Eu tenho Uma pessoa Que gostaria Deixar de fumar E faz 40 dias Que ela não Fuma mais E Meu Deus Vou falar De todas As experiências E a pessoa Também Da cirurgia Que você conseguiu Recuperar Uma pessoa Que estava Num processo Praticamente Desenganada Sim Eu tenho Dois pacientes Aqui na UTI Que fui Recebi Intuitivamente Mediunicamente A orientação Espiritual De dar uma atenção Para elas Em relação A aplicação Da RQC E era um rapaz Jovem Com politrauma Com uma situação De uma hemorragia Muito importante Que não tinha mais O que fazer Desenganado E eu fui Intuída De ficar ali Emanando a energia Da RQC E o paciente Parou de sangrar Duas horas depois Ele parou de sangrar E começou a reagir Não perdeu a perna Que estava em risco De perder Um dos membros E hoje Ele está bem Ele está bem Está recuperado Já está em casa Graças a Deus E graças a enriquecer E tem uma outra Uma outra jovem Também teve um abscesso No pescoço Que fez uma complicação Pulmonar grave Grave mesmo Assim Uma moça de 38 anos Também Desenganada Também Sim Foi feito de tudo E também fui Intuída Sabe Também aplicar A enriquecer Também hoje Ela ficou com a gente Quase dois meses Aqui na UTI Mas assim Que eu fui intuída De usar Enriquecer Assim Saltou Sabe Assim A evolução As medicações Em dose alta Que dava para manter A pressão arterial Para manter ela Bem sedada Para poder O respirador Fazer o trabalho Respiratório Foram só baixando Assim E coisas assim De horas Assim Sabe E a médica A médica Assim que viu Eu fazendo Ela só dizia Assim no outro dia Que eu chegava Plantando Eu trabalho Como eu trabalho Trabalhava Então Todos os dias Ela só dizia Assim Eu não sei O que você está fazendo Mas continuou fazendo Porque Eu tenho certeza Que foi isso Que deu certo Sabe Assim Assim Eu ouvi isso De uma médica Assim Que é uma pessoa No nível da razão Que não acredita Muito no espiritual E ela me dá Essa abertura Assim Foi lindo Assim Sabe De reconhecer Isso que Tipo Não foi nada material Não foi um medicamento Foi algo Energético Do processo E assim É tanta coisa linda E assim Eu abracei Assim Eu abracei Todo esse processo Como até falei Para ti ali Quando eu vejo As pessoas Desestimuladas No grupo Eu chamo elas Vamos gente Vamos fazer uma troca Vamos conversar Fico postando mensagens Ali assim Para poder Mostrar para elas Assim E de alguma forma Porque a gente sabe Que a energia Emana do coração Então de alguma forma Para que elas sintam Do meu coração Toda essa energia De que essa ferramenta De enriquecer É algo extraordinário E algo que veio Mesmo Nesse momento Que a gente está vivendo Aqui na Terra Para poder fazer a diferença Então assim É isso Que eu posso falar agora Se não sei Se quiser Maravilha Maravilha Aline Belíssimo Belíssimo depoimento A gente que te acompanha Desde o início Do teu processo Desde quando você Estava ali fazendo As egrégoras O que eu posso dizer É que a Aline É um exemplo De constância De dedicação E eu conversava Com a Eveline Sobre isso Porque eu não tenho Realmente dores Em nenhuma parte do corpo Eu não tenho dor de cabeça Eu não sei o que é enxaqueca Eu não tenho dor nos ombros Eu não tenho dor nas costas Eu não tenho dor nas pernas Eu não tenho dor em lugar nenhum Eu não tenho inflamação Eu faço atividade física Aqui com o personal O treino E toda vez que ele vem Eu disse Como é que está Estou bem Não tenho nada Não sentei nada Estou ótimo Se eu sinto algum incômodo Se eu sinto algum incômodo Uma vez que ele fez um exercício Que forçou um pouco O meu joelho Sentei um incômodo À noite botei a Orgonite E aí eu disse Ele disse Como é que está o joelho? Está ótimo Beleza E aí ele já começou a forçar Na outra No outro encontro Ele já começou a colocar Até um peso maior Para mim E eu suportei muito bem E ele disse E aí como é que está? Ótimo Não tenho nada Entendeu? Então assim O nível de capacidade de recuperação É muito grande Mas isso é uma ação de constância Que eu tenho no meu dia a dia De alimentos inflamatórios De buscar o tempo todo Me melhorar como pessoa humana Então assim Eu acompanhei exatamente Essa constância de Aline Fazendo A Grégora fez Acho que em torno de 12 a Grégora Se não me engano você fez Foi 12 Esse investimento E aí o que aconteceu É que você foi abrindo esse campo De repente você Está abrindo esse campo Você se comunica Comigo no privado Assim ó Até que eu falei A importância Eu usando o café quântico De janeiro para agora Como eu já falei Para ti aquele dia Eu emagreci 21 quilos 21 quilos E eu também Eu tinha azia Hoje eu não tenho azia Eu tinha enxaqueca Eu não tenho enxaqueca Eu também Eu não tenho nenhuma dor Hoje A única alteração Que eu tenho no meu corpo É que eu sou a pessoa Que iniciei um processo De baixa visão Ali por causa De uma catarata bem grave Do glaucoma Mas que também Estou já seguindo A orientação que tu desces Daquele mel da Jatai Eu estou aplicando no olho E assim Eu também me sinto muito bem Eu me sinto muito disposta Eu uso o café quântico ali Assim O açúcar O glúten Tudo isso aí Eu adquiri todos esses hábitos Também novos Também para minha vida E assim Eu não estou me Deixando de comer as coisas Eu não estou Fazendo nada Não estou me maltratando Eu estou me cuidando Estou plena Tenho uma vida bem corrida Trabalho todo dia Doze horas Tenho família Tenho um bebê E assim E estou aí E assim E ainda arrumo o tempo No meio disso tudo Ainda para poder estar ali Nos grupos interagindo E trocando E divulgando E sabe Estimulando que as pessoas Também Mergulhem de cabeça Nos processos Sabe Que não tenham medo Que acreditem Porque isso é algo mesmo Assim das estrelas É algo que vem mesmo De lá É uma inspiração Através de vocês Sem dúvida O EICC é uma resposta A todo o propósito Que a gente dedicou Ao longo da vida Isso é muito importante E dizer para vocês Essa importância Dessa constância E entender que os altos E baixos da vida Eles não vão deixar Desistir Viu gente Aquela coisa Nós vamos lidar com ele De uma forma mais empoderada É importante dizer para vocês Também Que a Aline falou aqui Que está no final Da razão E eu sei que tem pessoas aqui Que não sabem O que ela está falando Mas o final da razão Significa que ela está Na porta da entrada Da frequência do amor Que é a frequência de 500 Então assim Algo muito aspicioso Ela saiu da frequência Do orgulho E está na frequência Quase já No final da frequência Da razão É mais uma pessoa Que em breve Deverá também E está exatamente Pelo trabalho Que ela vem fazendo Essa doação Ela vem Enquanto se comunica Comigo também No privado Trazendo canalizações Muito profundas Inclusive aquela oração Que você trouxe Eu achei belíssima Então E aí cada um De vocês Que estão Estão aqui Ninguém está aqui Por acaso Então vocês estão Sendo chamados Para esse processo Evolutivo Entender que a vida Pode melhorar A gente vai envelhecendo E a vida vai ficando Cada vez melhor Ao invés daquele paradigma Até Até aquela Até aquele símbolo Que tem no estacionamento De idoso É uma pessoa Corcunda Coitado Com uma bengala na mão Gente Isso não é Isso não é Não é necessário Isso aí Entendeu? É muito pelo contrário A gente tem que botar O idoso é a pessoa Mais feliz Mais alegre Mais poderosa Mais conectada Entendeu? É que é isso Que nós estamos Vivendo e possibilitando Essa experiência Para vocês Aline querida Muito obrigado Pela sua contribuição Continue nessa jornada Você é uma pessoa Que já está contribuindo Dentro Dentro do grupo Do RQC E a ideia Que a gente possa À medida que a gente Vai tendo Espaços Abrindo espaço Como aconteceu agora Com a Claudete Que está Tendo essa parceria Essa contribuição Com a Eveline Para que vocês Possam estar Também cada vez mais Nessa jornada Tá bom? Então a gente vai Continuar conversando E vendo Novas possibilidades Um grande abraço Para você E mantém essa Vibração Esse é o caminho Você está no caminho certo Viu? Gratidão Vamos que vamos Então deixa eu responder Aqui Porque teve uma pessoa A Gislaine Está dizendo A Lina É a embaixadora Do grupo Então é muito importante Ter essas pessoas Que dão apoio Porque os altos e baixos Acontecem Então tem pessoas Que terminam Ficando no baixo Quando ela entra no baixo Ela tem dificuldade De voltar Então a força Do grupo Da Egrégora É exatamente Ter pessoas Como a Lina Que estão contribuindo Como a Renata E Oxida A Gislaine Todas as pessoas Que estão aí A Claudete Que estão evoluindo mais A gente naturalmente Contribuir com o outro É uma alegria Para nós Então a Simone Ela me perguntou Alguma coisa Se eu ver Simone Onde é que está A sua pergunta Porque são tantas as perguntas Ela me fez uma pergunta Aqui Como posso usar os suplementos E usar o café quântico Para levar as minhas células De defesa CD4 Pois sou soropositiva Simão Depois você perguntou Se o caminho Se o caminho seria Fazer o RQC Sim Eu recomendo A vocês Fazer o RQC E quem puder Nos acompanhe Nas zonas azul Nas zonas azuis Tá Porque aí A gente vai A gente vai No RQC Você vai acelerar O seu processo De nível de consciência Tá Adquirir esse livro Como a Lina fez É essencial Porque aqui Tem já um roteiro Que você pode Estar praticando Café quântico Tem muitas dicas Aqui de saúde E você vai poder Estar usando Então esse livro É indispensável Para vocês Então eu vou pedir A Laís Coloca o link Depois do livro Coloca mais uma vez O link do livro E quem quiser Pede lá dentro O pessoal das zonas azuis Esse livro é indispensável Os nossos alunos Também de RQC É indispensável Esse livro Porque tem todo O processo De orientação E eu vou estar Atualizando o livro Vou estar Num processo De atualização Porque eu estou Sempre estudando Estou descobrindo Outras formas De você Desinflamar o corpo De você aumentar Sua energia Sua atividade Então é muito importante Então lembrando Que o RQC online Você pode se inscrever Agora no RQC online Então no RQC online Só para relembrar Porque tem pessoas Que ficam às vezes Perdidas Então quando você faz O RQC online Escreve-se No momento que você escreve-se Nós vamos receber É importante Você mandar lá Seu endereço Compartilha com a nossa equipe O endereço O seu WhatsApp Porque nós vamos Colocar agora você Direto nesse grupo Interação Para você estar Compartilhando Com pessoas Que já estão Nossos alunos Que já estão puxando O carro aí Fazendo trabalhos Incríveis E você vai começar A trocar experiências De troca De atendimento De RQC É muito importante Que você pratique Essas aulas Das nove horas É muito importante Que vocês Enriquecer Quem tiver disponibilidade Participe Porque você vai estar Exatamente vendo Em ação A prática Então você se inscreve Com esse endereço Nós vamos ter O seu endereço E vamos Já fazer o pedido Para que seja enviado Para você A Orgonite Não assista O treinamento Antes de receber A Orgonite O treinamento Gravado A gente tirou Todos os comentários É quatro horas e meia Então você vai Vai ali Disponibilizar Um horário Que você vai tirar Quatro horas e meia Você pode parar Para ir no banheiro Pode parar Para ir no almoço No lanche Mas que você não comece E termine no outro dia Porque é como Se você estivesse ao vivo Ou seja O treinamento Que a gente faz ao vivo Então a gente tirou Deixou só o conteúdo Para você Usufruir Então o que eu indico Para iniciar antes Fazer o RQC Você começa com o RQC Porque aí o RQC Quando você receber A Orgonite Aí você combina Com a Eveline Eveline Eu vou fazer O treinamento A iniciação Dietal Então naquele dia Antes de você começar Você entra em contato Com ela no WhatsApp E ela vai fazer A sua avaliação Do nível de saúde Do nível de consciência Dos seus sete chakras Quando você terminar Você avisa ela de novo Eveline concluir Veja como é que eu estou agora Ela vai lhe dar o feedback Você já está iniciada Já está iniciado Quando você concluir E aí você já pode Fazer um autoatendimento Com você Se tiver alguém Na sua casa precisando Teve uma aluna Nossa de Fortaleza Que atendeu uma criança Que estava lá Com um problema sério De saúde E que essa criança Estava sem comer Estava com febre E ia fazer uma consulta E não precisou Ela atendeu a distância Você pode atender Com enriquecer a distância Então quando você terminar Começa a atender As pessoas da família Começa a se autoatender Eu recomendo Nós recomendamos Que você faça Autoatendimento Todos os dias Como a gente faz Então você vai estar Exatamente Desintoxicando O RQC Vai puxar A sua vibração Para cima Então você vai ter Uma compreensão Mais elevada Dentro do grupo Do RQC Você pode exatamente Entrar nesses grupos De troca Para estar recebendo E para estar doando Está recebendo E para estar doando Quando você se sentir preparada Vai para o nível 2 E aí você vai atender Poder atender Coletivamente Em egrégora Tanto a distância Aqui você atende animais Aqui você atende pets Que são os pets E atende pessoas desencarnadas Também Pode colocar as pessoas desencarnadas Porque a gente recebeu Autorização para isso Em função da necessidade Da gente estar Se harmonizando Com as pessoas Que já estão No outro plano No plano espiritual Então isso é maravilhoso E aí você pode ter As organites também Você pode adquirir O sabonete Para ter com você Para um primeiro socorro Andar na sua bolsinha Pode ter o pingente No caso O curso de radiestesia É muito importante Você ter Para que você possa Fazer avaliação Dos seus clientes Inclusive Nós estamos Com uma condição Especial Para os nossos alunos De RQC Com radiestesia Com desconto Super especial Você já recebe A gravação Do que foi feito E quando a gente Fizer online Nós vamos deixar Que você faça Permitir Que você faça De novo também Junto comigo E a Belinda Para que você possa Ter Tirar todas as suas dúvidas Então é isso aí Que eu recomendo Que vocês façam O curso de radiestesia E que façam E que façam Também Outra coisa Porque nós não chegamos Até aqui Porque ficamos Deitados na rede Eu estudo todos os dias Por isso que eu estou Sempre possibilitando Nós estamos sempre Possibilitando Novos avanços Novas Um olhar mais expandido Para a realidade Então o curso Do poder de cura Através dos chakras É essencial para vocês E quem está se escrevendo Agora Nós vamos dar A mentoria Que eu fiz A mentoria Que é A terapia Da consciência A terapia Da consciência É um processo Terapêutico A partir dos níveis De consciência Foi aí Quando eu criei Os comandos quânticos Que nós vamos dar dano Para todos os nossos alunos Do RQC também Então quem se inscrever agora Lá eles colocam Isso aí Para a Joselana Quem se inscrever agora Vai ganhar também Essa mentoria Que é R$ 1.497 Você ganha uma mentoria Para entender Cada nível De consciência Porque a grande terapia Que a gente precisa fazer É exatamente De transmutar Os níveis De consciências baixos Transmutar o sofrimento Transmutar a força E levar para o nível Do poder Então é exatamente Onde você vai envelhecer Com alegria Vai envelhecer sem dor Que é exatamente Isso que eu estou Vivenciando Tendo clareza Que essa é a melhor Parte da minha vida A melhor parte Da minha vida É essa aí E é onde você vai poder Encontrar pessoas Pessoas para juntos Caminhar com você Então a gente vai Construindo Essas possibilidades De encontrar Exatamente A nossa alma gêmea Ou seja Aquela pessoa Que está num nível De preparação Para andar junto Com você Então eu e a Eveline Hoje a gente está Andando junto Assim Crescendo juntos E evoluindo juntos E muito rápido Porque a gente está Exatamente Por nós estarmos Num nível de consciência Já elevado A gente A gente Pega rápido As coisas O que a gente Precisa transmutar A gente transmuta A gente está A gente está aqui O tempo todo Percebendo O que a gente Pode melhorar E como nós Estamos em missão E propósito E todos vocês Estão em missão Também Então nós queremos Acelerar esse processo Quanto mais a gente dá Mais a gente recebe Quanto mais a gente recebe Mais a gente dá Por isso que as coisas Não param de acontecer E não vão parar Com vocês também Quanto mais vocês Se disponibilizem A evoluir Vocês vão perceber Que as coisas Vão acelerar Vão acelerar Para melhor E aí Ah, mas então Significa que eu não vou Ter mais desafio Não, você vai ter desafio Só que você vai lidar Com eles de uma maneira Adulta Empoderada Ou seja Você vai aprender A transformar os desafios Em oportunidades E também vai contribuir Para que mais pessoas Possam acessar esse campo Que é exatamente O que nós estamos fazendo Nós estamos aqui Exatamente para isso Compreender Que o propósito nosso É evoluir Se transformar E acessar Essa inteligência Que o corpo tem De autocura Agora, para isso Você precisa se comportar Dentro daquilo Que você quer ser Né? Então, assim Quer ser uma pessoa Muito saudável E toma Coca-Cola Todo dia Então, assim É contraditório Né? Assim, não é O milagre tem que partir De uma transformação interior Né? Assim, não é você Continuar fazendo Um monte de coisa Que não faz bem Para você E ficar esperando Uma técnica Que vá Resolver seus problemas Uma vez Uma pessoa conhecida Minha disse Olá, eu estou Com minhas taxas Todas alteradas Né? É, assim Você que trabalha Com essa saúde quântica Né? Não tem como você Me ajudar Nisso aí Eu não quero mudar Eu não quero mudar nada Eu gosto Tudo que eu faço Na vida Eu gosto de fazer Eu quero continuar Fazendo tudo isso Mas eu quero melhorar Eu digo Sinto muito, né? Essa pílula mágica Eu não tenho Eu não trabalho Com pílula mágica Eu trabalho Com transformação Eu trabalho Com consciência Então eu vou Eu posso ajudar você A mudar a consciência Para parar de fazer Aquilo que faz você adoecer É exatamente o que o pai Da medicina Hipócrita Dizia Pergunte a pessoa Que lhe procura Um terapeuta Um médico Se a pessoa está disposta A mudar os hábitos Que fazem ela adoecer Porque se ela não está disposta Ela quer uma pílula mágica Por isso que as pessoas Estão se entupindo de remédio Que estão atrás De uma pílula mágica E a pílula mágica Chama-se nível de consciência A causa do adoecimento Do sofrimento É o nível de consciência Que você está E à medida que você Se disponibiliza A evoluir Aí você tira Exatamente A trava Você aprende A lidar Com o conteúdo Subconsciente Que você está nutrindo E que está fazendo Você adoecer Então se preparem Porque na próxima aula Quem está entrando Agora no RQC Eu vou apresentar Um conteúdo novo Uma nova chave Que chegou para mim Que é De transmutar Ainda mais rápido Esses processos Internos De crenças limitantes De auto-sabotagem Então nós vamos avançar Ainda mais rápido Isso é um trabalho Que eu pretendo Aprofundar Depois quem sabe Transformar até Num curso Porque é um negócio Tão profundo Que chegou para mim Agora um presente Assim extraordinário Que eu quero compartilhar Com vocês Na próxima aula Que é uma aula Fechada Que eu faço Junto com a Verene Para o grupo Interação E que é algo Que é a chave É a chave Que eu vinha perguntando Está faltando Alguma coisinha Aqui E essa chave Chegou para mim Agora Ela chegou para mim E eu quero compartilhar Isso com vocês Na próxima aula E é algo assim Espantoso É espantoso Como nós vamos agora Ainda nós já estamos acelerando Mas vocês vão perceber Que com essa chave Que eu vou mostrar para vocês Essa chave quântica Nós vamos acessar Níveis mais profundos Do subconsciente E vamos E vamos Destravar Com mais facilidade ainda Então é assim Que acontece Quando você se abre Quando você se abre E se coloca a serviço O universo As possibilidades São infinitas Esses seres Que nos ajudam Esses seres Da dimensão espiritual Que são seres Muito evoluídos Eles estão Numa dimensão Só de fazer o bem Entendeu? Então é isso Que nós estamos acessando Desse campo de possibilidade De só viver Para o bem maior Não dá chance Para a negatividade Não dá chance Para o pessimismo Entendeu? Mas isso é Um programa Por isso que é Reprogramação Quântica celular Tem que mudar A programação Da célula E isso Vocês que estão aqui Estão sendo convidadas Conosco aí Para esse lugar Professor Zilma Querida Nossa querida Zilma Lá do Do Crato Professor Não consegui Participar Por falta De prática E acessar A rede social Mas te acompanho Fazendo gesto Que pena Não ouvi sua voz Fica gravado Vai ficar gravado Zilma A gente vai Depois divulgar Essa live Para vocês A Zilma É uma senhorinha Querida Tem mais de 80 anos Mas participa De tudo Que a gente faz Também Muito feliz Que você é aqui Gente Então vamos Ficar por aqui Dica número 1 Participem Façam RQC Nível 1 Também Recomendo Que vocês Participem Pessoas que estão aí Com problemas crônicos Participe das zonas azuis Porque nós vamos Estar agora Começar o processo De convidar Trazer pessoas Vou trazer A doutora Sheila PHD Em óleos essenciais Em professora de química Universitária E que é uma grande pesquisadora Uma grande professora E aí a gente vai fazer Uma aula Para os nossos alunos Das zonas azuis Depois nós vamos ter O doutor saúde O doutor Eduardo Que é Magalhães Também Assume Ele está na Austrália Inclusive agora É um professor também O Veda Já esteve na Índia Várias vezes É uma pessoa assim Extraordinária Um amigo Participou inclusive Da imersão quântica Na floresta A esposa dele É a minha prima Inclusive Descobri E é médica também Então eles vão fazer O RQC Inclusive em Recife Porque ele mora em Recife Ele está fazendo Aquele trabalho De crioterapia A gente ficou Tento fazer juntos Mas terminou não dando Então a gente vai começar A trazer grandes nomes Para criar esse campo Esse campo De motivação Para vocês Então o Projeto Zonas Azuis É um ano de acompanhamento Comigo e a Eveline Todo dia um vídeo novo Muitos conteúdos novos A gente vai E amanhã à noite Eu vou estar fazendo Mais uma live Voltada para o público Das Zonas Azuis Tá? Então nem divulguei Essa live ainda Por falta de tempo Mas amanhã às 20h10 Vocês estão convidados Convidados Eu vou mostrar para vocês Como é que uma doença Pode lhe curar Né? Então eu vou trazer O meu próprio exemplo De que a doença Nada mais é Do que um chamado Para a cura Tá bom? Então gente Foi um imenso prazer Estar com vocês Aqui mais uma vez Junto com a Eveline Né? Então E é um prazer Ter vocês participando Conosco Nessa jornada De evolução E autocura Tá? Então amanhã às 20h10 Nós vamos divulgar ainda Fiquem ligados 20h10 Nós vamos falar É Nelly Que bom que o universo Me colocou em contato Com vocês Pois é Nelly Não é por acaso Vocês não estão aqui Por acaso Né? Vocês não estão aqui Por acaso Então vamos nos lançar Na direção do Do autoconhecimento Da evolução A Gilda Dá os parabéns A Gilda Que acabou de se inscrever No RQC número 2 Também é outra pessoa Que tá na frequência Do amor A Gilda foi ela Que já chamei ela Mais de uma vez aqui Que analisou A Orgonite dela Tá refletindo O Santo Sudário É uma coisa linda isso Né? Então Muito feliz aí Com todos os A evolução de vocês Vamos em frente Tá? Liguei Zilvo Liguei pra Gabriel Meu gênero Meu amigo Ele vem explicar o melhor Pra dar aulas práticas Sudário e a nave Né? A RQC da Gilda Ela tem Numa face Tem o Santo Sudário Na outra Ela projeta uma nave Uma nave assim Cosmológica Lindíssima Né? Então São as nossas conexões Espirituais aí nos Trazendo sinais Né? E vocês fazem parte disso Na verdade O nosso trabalho Ele é voltado Para o empoderamento Através do amor Né? Então Que vocês saibam Muito bem disso Nós estamos muito bem Amparados espiritualmente E todos vocês Que entram nessa grégora Vocês vão ter Essa proteção espiritual Também Muito poderosa E que tem Como objetivo A cura planetária É isso que a gente Está saindo Buscando Simone Obrigado Sei que minha doença Não tem cura Ainda mais Posso viver bem com ela Levando minha vibração Nopa Que história é essa? Que doença Não tem cura Simone? Não, não, não Não tem doença incurável Não, não Isso é Isso é crença Não tem doença incurável Minha querida Né? Então assim É Entre no RQC E vamos Vamos trabalhar Vamos trabalhar É HIV positiva? Ah não Vamos 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 desativar isso aí Não Não tem isso não Você pode ser HIV Mas é simplesmente A gente vai tirar O poder desse vírus aí Não tem essa história De doença incurável não Tem o ser humano Que não quer se curar Ou que não Não compreendeu ainda Que pode se curar Então você está aqui Para encontrar Essa cura Dentro de você Não sou eu que vou lhe curar Nem a velha Não é você que vai achar Isso aí Nós vamos apenas Mostrar o caminho Tá bom? Então confie Se inscreva no RQC Para começar Essa sua jornada De transformação Em cura Vamos Vamos silenciar Esse vírus aí Né? Você é muito mais poderosa Do que um vírus E os vírus também Estão aqui Para nos ensinar São seres muito inteligentes Adquiriram o seu casamento Tudo bem Você tem ele A questão é ele Não se manifestar Né? É ele não atrapalhar A sua vida Né? Então vamos Vamos buscar Essa conexão Que é possível Não tem doença incurável Isso é coisa Da medicina alopática Não existe isso Vamos Vamos confiar Estamos aqui Estamos aqui Exatamente para isso Mudar esses programas Beijo na alma Vamos em frente Aguardo vocês Grupo interação Em breve Eu vou estar divulgando Essa aula especial Onde a gente vai trazer Uma nova chave aí Para vocês Então quem se inscrever A partir de agora Vai entrar Vai poder participar Dessa aula conosco Né? E aguardo vocês Amanhã às 20h10 Até lá Tchau, tchau